Boa tarde a todos, com muita alegria que damos início a mais uma sessão ordinária, mais precisamente, 73ª sessão ordinária desse dia 5 de dezembro de 2017. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, cumprimentar o pessoal que nos assiste em casa, o pessoal da NET, Cabonet, Facebook, e os munícipes que estão aqui presentes, e hoje recebendo visita de um amigo, o ex-vereador Cebolinha Amadeu, parceiro, foi vereador lá na cidade de Jandira. É uma honra recebê-lo aqui, viu, Cebolinha? Deus sabe, e eu sei também o trabalho que você tem, que você desenvolveu lá naquela cidade, e ajudou muita gente. Cumprimentar o pessoal da imprensa, o nome do meu amigo é Ezequiel, obrigado. Cumprimentar os funcionários, quer sejam eles efetivos ou comissionados e terceirizados, e cumprimentar os novos colegas vereadores. Já solicitando ao primeiro secretário que proceda a chamada dos mesmos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Rogério Santos, sempre presente, vereador Josias, vereador professor Mário, vereador professor Mário, presente, vereador Pelé da Cândida, vereador Ralf, vereador Ralf, presente, vereadora Régia, vereador Didi, vereador Ribamar, vereador Tinha de Ferreira, vereador Tinha de Ferreira, presente, vereador Nida Pizzaria. Senhor presidente, 12 vereadores responderam presente, a presente sessão. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Pedir para o primeiro secretário proceder a chamar, a fazer a leitura da sessão de expediente. Quero também cumprimentar aqui a Marlene, nossa amiga lá da igreja, o Evair, que é uma liderança, e o Papai Noel, que está na casa aqui, vai distribuir um monte de presente aí no final da sessão, não é, Papai Noel? Presente bom, viu, cara? Por favor, primeiro secretário, proceda a leitura da matéria da sessão de expediente. Projeto de decreto legislativo de número 35 de 2017, da autoria do professor Mário Lisguide, dispõe sobre a concessão de título de cidadã usasquense a senhora Vânia da Silva Hamburgo Rossi, senhor presidente. Documento de requerimento interno de número 780, do nobre vereador Rogério Santos, encaminho a justificativa de ausência no período do dia 8 a 11 de dezembro de 2017, conforme anexo. Acho que é a melhor lei, como é do vereador, não é o não, presidente? É a melhor lei. Vereador, indicações do novo vereador Antônio Toniolo, do número 20.598, determina o setor competente a iluminação da Praça Antônio Braga, no bairro Adalgisa, indicações do novo vereador Batista Comunidade, número 20.740, determina o setor competente, desobstrução da rede de esgoto da Rua Mário de Andrade, em frente ao número 400, Vila Menk, indicação do mesmo nome vereador Batista, de número 20.610, determina o setor competente a placa de identificação de rua da Avenida Luiz Rink, em frente ao número 4, no bairro do Mutinga, indicação do mesmo nome vereador, de número 20.735, determina o setor competente, limpeza geral e reparo de guias de chapéu, na Avenida Padre Guerino Ritsiotti, em frente ao número 23, também no bairro do Vila Menk, indicações do novo vereador Cláudio Locadora, de número 20.723, determina o setor competente, serviço de iluminação na Rua Custódia Correira, em frente ao número 234, no bairro do Bonança, indicação do mesmo nome vereador, de número 20.637, determina o setor competente, instalação de caçamba, na Rua Renato Martini Ono, em frente ao número 20, no bairro Barones, indicação do mesmo nome vereador, de número 20.634, determina o setor competente, a limpeza de bueiro, na Rua Antônio João Lopes, em frente ao número 40, também no bairro do Baronesa, indicações do novo vereador Lindoso, de número 20.622, determina o setor competente, serviço de fiscalização do Demutran, na Avenida Getúlio Vargas, no bairro do Peratininga, indicação do mesmo nome vereador, de número 20.668, determina o setor competente, serviço de iluminação, na Avenida dos Autonomistas, no bairro do Viliara, em frente ao Terminal Viliara, indicação do mesmo nome vereador, de número 20.758, determina o setor competente, a limpeza de praça, na Avenida Esmeraldas, na Praça Idalino, Andrioliolo, no bairro do Mutinga, indicações do novo vereador, doutor Boninho, de número 20.553, determina o setor competente, colocação de gramado sintético, no Centro Esportivo Vicente Batista Carvalho, conhecido como Petrolhão, na Avenida Monte Ararate, número 200, no bairro do Bela Vista, indicações do novo vereador Josias, de número 20.626, determina o setor competente, a limpeza geral e capinação, na rua Líbero Carnicelli, em frente ao número 43, no bairro do Bela Vista, indicação do mesmo novo vereador, determina o setor competente, retirada de troncos de árvore, na Avenida Capristano de Abreu, em frente ao número 989, do bairro do Jaguaribe, indicações do novo vereador, a Lúcia da Saúde, de número 20.591, determina o setor competente, a coleta de lixo, na rua Antônio José Nurches, em frente ao número 516, bairro do Vila Holanda, indicações do mesmo novo vereador, de número 20.584, determina o setor competente, serviço de desatização, na rua Olívio Basílio Marçal, em frente ao número 4, no bairro do Jardim Cirino, indicações do mesmo novo vereador, de número 20.621, determina o setor competente, a limpeza do escadão, na rua Lázaro Gabriel de Oliveira, em frente ao número 38, no bairro Jardim de Abril, indicações do novo vereador Pelé da Cândida, de número 20.597, determina o setor competente, a reforma do escadão, na rua Bentivinha, em frente ao número 610, no bairro da Irosa, indicações do número 20.742, determina o setor competente, a troca de local de Boca de Lobo, na rua Rodrigues Alves, em frente ao número 16, do bairro da Irosa, indicações do novo vereador, professor Marlos Gui, de número 20.761, determina o setor competente, serviço de faixa de pedestres, na rua São Paulo da Cruz, com a vinda João de Andrade, no bairro de Santo Antônio, indicações do novo vereador, de número 20.777, determina o setor competente, a limpeza de Boca de Lobo, na rua São Paulo da Cruz, também, em frente ao colégio São Paulo da Cruz, do bairro Santo Antônio, indicações do novo vereador, de número 20.764, determina o setor competente, a limpeza geral de capinação, na rua Antônio Benedito do Amoral, no bairro do Santo Antônio, indicações do novo vereador Ralf, de número 20.619, determina o setor competente, instalação de lixeiras, na vida do Manuel Pedro Pimentel, no bairro do Continental, indicações do novo vereador, de número 20.772, determina o setor competente, a limpeza de praça, na rua Franco da Rocha, bairro do Barones, indicações do novo vereador, de número 20.749, determina o setor competente, a limpeza geral de capinação, da vida do Manuel Pedro Pimentel, no bairro do Continental, indicações do novo vereador Didi, de número 20.682, determina o setor competente, recabamento asfáltico, na rua Francisco Lameu, no bairro do Vila Osasco, indicações do novo vereador, indicações do número 20.619, determina o setor competente, serviço de tapa-buraco, na mesma rua Francisco Lameu, no bairro Vila Osasco, indicações do novo vereador, Iba Mar, de número 20.757, determina o setor competente, serviço de tapa-buraco, na rua João Guitieres, Lopes, em frente ao número 45, no bairro do Novo Osasco, indicações do novo vereador, Ricardo Silva, de número 20.747, determina o setor competente, limpeza geral e capinação, da rua Pedro Miliauscas, em frente ao número 165, no bairro do Vila Osasco, indicações do novo vereador, de número 20.741, determina o setor competente, pavimentação asfáltica, na Avenida Lourenço Beiloli, no bairro do Vila Men, indicações do novo vereador, de número 20.748, determina o setor competente, a retirada de entulho, na rua Pedro Miliauscas, na altura do número 165, no bairro do Vila Osasco, indicações do novo vereador, Rogério Santos, de número 20.596, determina o setor competente, serviço de poda de árvore, na rua Arnaldo de Oliveira Barreto, em frente ao número 442, no bairro do Presidente Altino, indicações do novo vereador Tinha de Ferreira, de número 20.724, determina o setor competente, serviço de poda de árvore, na rua Padre Damásio, em frente ao número 162, centro. São essas as indicações, Sr. Presidente. Obrigado, primeiro secretário, pedir para que, V. Exª, faça a chamada, dos novos colegas, para a matéria ser discutida, e votada nesta sessão de expediente. Moção de número 441, de 2017, de autor e nobre vereador Tony Olo, apresenta a moção de congratulações à Prefeitura Municipal de Jandira pelo seu 54º aniversário de emancipação político-administrativa comemorado no próximo dia 8 de dezembro, Sr. Presidente. Atenção, Srs. Vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia, vereador, vereador Tony Olo, vereador Tonelo, presente, vereador doutor Bonin, vereador doutor Bonin, presente, vereador Batista, vereador Cláudio, vereador Cláudio, presente, vereador Daniel Matias, vereador Daniel Matias, presente, presidente na mesa, presente, vereadora Lúcia, vereadora Lúcia, presente, vereador de Paula, vereador de Paula, presente, vereador Jair, vereador Jair, presente, Ricardo Silva, presente, vereador Rogério Santos, vereador Rogério Santos, presente, vereador Josias, Vereador professor Mário. Vereador professor Mário, presente. Vereador Pelé da Cândida. Vereador Ralf. Vereador Ralf, presente. Vereadora Régia. Vereador Didi. Vereador Didi, presente. Vereador Ribamar, na mesa, presente. Vereador Tinha. Vereador Tinha, presente. Vereador Ni. Senhor presidente, 15 vereadores responderam presentes. Havendo o número regimental, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria a ser discutida e votada na sessão de expediente. Senhor presidente, antes da chamada, eu fiz a leitura da moção que se refere à moção de congratulações de autorizar o vereador Tonio Olo. O senhor pode colocar em votação, senhor presidente. Está em discussão a moção 441 de 2017 do nobre vereador Tonio Olo. Não havendo quem queira discutir, vai discutir, Tonio Olo? Eu vou discutir. Vou pedir para o vice assumir para eu... Você quer discutir? Pode. Que aí eu pego uma parte seu, Tonio Olo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Tony. Para de discutir. Cinco minutos. Senhor presidente, vereador, doutor Lindoso. Saúdo, saúdo na sua pessoa, os demais membros da mesa de diretores de trabalhos, meus colegas vereadores, saúdo na pessoa do nobre colega, vereador Jair Asaf, decano desta casa, os demais colegas vereadores, público presente, imprensa, senhores funcionários da casa, senhoras funcionárias senhoras funcionários da casa, cumprimento também a todos que nos acompanham através da internet e da TV Câmara. Eu, na verdade, senhor presidente, apresentei várias moções e uma delas tem referência à emancipação político-administrativa da cidade de Jandira, que no dia 8, próximo, agora, completa 54 anos de sua emancipação político-administrativa. E é interessante a gente saber um pouquinho das nossas cidades, da nossa região. A cidade de Jandira, ela é servida aí pelos trens da linha 8 da CPTM, companhia de trens paulistas, de trens metropolitano, e também pelas rodovias Castelo Branco, saída a quilômetro 32, e Raposo Tavares, no quilômetro 28,5. Tornou-se município em 28 de fevereiro de 1964, ou seja, quase na mesma época que Osasco, dois anos depois. Com o desmembramento de Cotia, ou seja, Jandira pertencia à Cotia. Após a emancipação político-administrativa, ser aprovada pelos moradores através do plebiscito realizado em 8 de dezembro de 1963. A história dos municípios dessa região se confunde com os trilhos da antiga estrada de ferro Sorocabana, que trouxeram, desde aqui a época de Osasco, Antônio Agu, pioneiro fundador da cidade de Osasco, e Henrique Sammartino, pioneiro fundador do município de Jandira, imigrante italiano, que adquiriu, em 11 de abril de 1912, glebas de terra de propriedade de Nicola Beneduzzi e Miguel Samarone, e deu a elas o nome de Sítio das Palmeiras, devido à existência do grande número de palmeiras nativas no local. Em 1925, a estrada de ferro Sorocabana inaugura um posto de abastecimento no local. Em 1925, a estrada inaugura o posto de abastecimento de carvão, chamado K32. Em 20 de março de 1931, foi inaugurado o posto telegráfico, que significou o embrião da pequena vila Jandira, pertencente ao município de Cotia. Nos anos 50, Jandira é levada a distrito de Cotia. No dia 25 de janeiro de 1951, é fundada a União Pro Jandira, entidade criada para trabalhar pela emancipação. Em 1958, uma tentativa de anexação de Jandira a Barueri não surtiu efeito, por meio da Lei nº 170, de 1953, em 28 de abril de 1958, chamada Lei Quinquenal. Mas a União Pro Jandira luta pela emancipação, homologando em 28, tornando Jandira município em 8 de dezembro de 1963, por meio do plebiscito, sendo homologado em 28 de fevereiro de 1964, pelo governador Ardemar de Barros. Em 7 de março de 1965, toma posse o primeiro prefeito de Jandira, Oswaldo Samartino, filho do pioneiro Henrique Samartino. Então, eu acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho da história das nossas cidades da redondeza, porque nós vivemos praticamente aqui, a zona oeste do estado de São Paulo, toda a região, a grande metropolitana de São Paulo, e Osasco, Cotia, Jandira, Itapevi, Barueri, estão praticamente interligadas entre essas cidades. E a gente precisa realmente conhecer um pouquinho dessas histórias. Então, fica aqui o meu abraço ao Pedro Baruffi, que é o prefeito lá da cidade de Jandira, que é nosso amigo, pertenceu ao Paulo Baruffi, Paulo Baruffi, que foi nosso colega de partido do PCdoB, hoje já está em outro partido, porém, não deixa de ser nosso amigo. Então, estendo aqui a ele o meu abraço, parabenizando a cidade de Jandira, e a todos os, o pessoal de Jandira, a Câmara de Vereadores de Jandira, todo o Poder Legislativo, Executivo, e a todos os moradores da cidade, e aqueles que lutaram para fazer com que essa cidade chegasse à posição, lutasse pela sua liberdade, pela sua independência, chegando aí a 54 anos de emancipação política administrativa. Parabéns, Jandira. Questão de ordem, senhor presidente. Queria que registrasse a minha presença. Por favor, primeiro secretário, registra a presença da nova vereadora. Registrada a presença da nova vereadora, doutora Regis, senhor presidente. Também vou discutir, pedir para o vice assumir. Boa tarde a todos. Vossa Excelência, vereador Lindoso, dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos. Cumprimentar novamente aí o pessoal, alguns chegaram depois. Cumprimento novamente o pessoal de casa que nos assistem, e fica aqui o convite para que possam assistir a sessão aqui no nosso plenário. É pequeno, mas tem, todos nós aqui temos um coração gigante, enorme. Eu não poderia deixar de comentar essa moção, parabenizar o decano desta casa, Toniolo. Eu, para quem não sabe, eu fui secretário de saúde, fiquei como secretário de saúde em 2013 lá em Jandira. Tem três pessoas aqui de Jandira, o vereador, que eu já cumprimentei o Cebolinha, cumprimentar o Dino, que trabalhou, inclusive, comigo lá, a Neide também. E sabem da dificuldade que nós encontramos, que nós viemos de uma gestão onde o prefeito, o ex-prefeito, no caso, o prefeito que estava lá, o Brás Pasqualim, tinha sido assassinado, e a vice-prefeita assumiu, e nós encontramos um caos. Só para vocês terem uma ideia, a ambulância lá, Rogério Santos, era aquelas fiorinas pequenas, que, dependendo do tamanho da pessoa, não cabia. Ela tinha que ir com as pernas, ou encolher as pernas, né, Cebolinha? Ou, então, as portas iam abertas. Quando eu olhei, eu acho que eu, que sou pequenininho, acho que eu cabia, mas você, Ricardo, não cabia, muito menos o líder, que jamais... O Ralf, eu acho que o Ralf cabia. Cabia. E fizemos as trocas da ambulância, foi um ponto importante. Eu vou relembrar algumas ações que a gente acabou fazendo por lá. Trocamos para ambulâncias novas e mandamos todas essas pequenas embora. Segundo ponto, o hospital era terceirizado, tinha uma OS lá, nós cortamos, tinha um contrato de um milhão e meio, e nós fizemos uma gestão compartilhada, Bonin. Eu pus funcionário público da prefeitura para assumir lá a gestão, e terceirizamos só médico. Nós economizávamos, dessa maneira, 600 mil reais por mês. Gastávamos um milhão e meio com a terceirização total, e, dessa forma mista, compartilhada, a gente gastava 900 mil reais. Regularizei o projeto de DST AIDS, fiz um cantinho da saúde, lá tem uma pista de caminhada, as pessoas iam caminhar lá de manhã cedo, e tinham muitos, muitas que tinham anos, às vezes até décadas que não iam no médico, tinham pressão alta, diabéticos, e eles queriam caminhar, às vezes passavam mal, professor. Então eu pus um técnico de enfermagem lá, nessa pista de caminhada, ele chegava lá às seis da manhã, e as pessoas que iam fazer caminhada encostavam, era uma barraquinha, era uma barraquinha simples, ele fazia a glicemia da pessoa e verificava a pressão. Caso desse alterado, ele encaminhava para um posto de saúde para que pudesse fazer o exame com clínico, uma coisa preventiva. As fitas de glicemia lá eram todas, várias marcas, nós fomos, escolhemos uma intermediária, licitando, claro, nem a pior e nem a melhor, mas escolhemos uma intermediária e padronizamos, porque assim você não comprava, eram vários aparelhos de glicemia, e ficava uma confusão, faltava uma fita de um aparelho A, depois faltava uma fita de um aparelho B, então nós padronizamos isso. Fizemos também a entrega de um posto de saúde chamado lá do bairro, chamado Brotinho, ele estava parado há nove meses, e eu até falei no dia da inauguração, acabei entregando em março, que foram nove meses de gestação, e em março a gente entregou a reforma desse posto de saúde, dessa unidade básica que estava fechada, que estava atrapalhando muito a população, porque era muito longe a unidade de saúde mais próxima daquela região onde estava fechada. Entreguei também o AMI, o prefeito tinha feito uma promessa de campanha, vamos dizer assim, um compromisso de campanha, de trazer um AMI estadual, só que ele tinha todos os pré-requisitos que eram para ter sido entregues, e ele não conseguia, tinha que ter um prédio de tal tamanho, tinha que doar, enfim, nós acabamos inventando, fizemos o AMI com dois M's, que é o atendimento médico municipal de especialidades, com até 15 especialidades. Tinha oftalmo, otorrino, pneumo, tinha dermato, reumatologia, e assim, até no AMI de Itapevi, faltavam especialidades que no nosso AMI municipal tinha. A gente acabava aproveitando e trocando. fiz também a farmácia central, lá bem na região central, próximo lá à estação rodoviária, ao terminal rodoviário, tinha um posto, criamos um posto de atendimento com um prédio já existente, onde as pessoas poderiam ir lá e buscar o medicamento. Ficava desde as sete da manhã, cedo, até às 20 horas. Acabava estendendo para aqueles que saíam um pouco mais cedo, ou aqueles que chegavam depois do trabalho e poder pegar o medicamento. Então, fiquei... Isso porque eu só fiquei 11 meses. Eu entrei 2 de janeiro e pedi para sair 2 de dezembro, porque eu tentei conciliar lá com a clínica e não consegui, e eu não poderia deixar a minha cidade, vamos dizer assim, abandonada. Sinto muito orgulho de poder ter contribuído, de poder ter ajudado lá com a cidade de Jandira, e agradeço a Deus todos os dias, até pela experiência e pelos amigos que eu fiz lá. Parabéns, Jandira. Cidade Favio de Mel. Um forte abraço. Que Deus abençoe. Parabéns, presidente. Com certeza, a saúde de Jandira deve sentir falta de vossa excelência, presidente. Gostaria de convidar o presidente para que reassuma a presidência. Obrigado. Obrigado. Eu vi se quer que eu vá para lá, mas não volto não, viu, vice? Vou ficar aqui, tá? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Para a inclusão de uma moção... Desculpa, eu não ouvi. Inclusão de uma moção... Tá. Qual moção número? Moção 447 de 2017. 447 de 2017. Pelo dia da justiça, amanhã? Dia da justiça. Está em votação o pedido de inclusão da moção 447 de 2017 da nobre vereadora, professora doutora Régia. Os vereadores favoráveis ao pedido de inclusão permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado o pedido de inclusão da moção 447 de 2017 da nova vereadora Régia. Moção de número 442, de autoria da nova vereadora Régia, apresenta a moção de congratulações à Assembleia Geral das Nações Unidas pela instituição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, senhor presidente. Está em discussão a moção 442 de 2017. Não votou? Já votou? Não votou, não? Então, continua em discussão a moção 441 de 2017. Nobre vereador Toniolo. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção 441. Está em discussão a moção 442 de 2017 da nobre vereadora professora doutora Régia. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção 442. Está em discussão a moção 443 de 2017 do novo vereador Ricardo Silva. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Ricardo. Antes de fazer a leitura dessa propositura que é de minha autoria, gostaria também de pedir inclusão, consultando o plenário, sobre uma moção de minha autoria, moção de pesar de número 446, pelo falecimento do senhor Mário Torres Jr., emancipador de Osasco, senhor presidente. Está em votação pedido de inclusão da moção 446 do novo vereador Ricardo Silva. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção, a inclusão da moção 446 de 2017 do novo vereador Ricardo Silva. Moção de número 443 de 2017, de minha autoria, apresenta a moção de apoio pelo Dia Internacional da Luta contra a AIDS, que é comemorado anualmente em 1º de dezembro, senhor presidente. Está em discussão a moção 443 de 2017 do novo vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção 443 de 2017, novo vereador Ricardo Silva. Moção de número 445 de 2017, autoria do novo vereador Tony Olo. Apresentar a moção de aplauso ao jornalista Vireja de Sonazar pela sexta edição do livro Quem é Quem, em Osasco, ocorrido no último dia 4 de dezembro, no Teatro Glória Gigli, senhor presidente. Está em discussão a moção 445 de 2017, novo vereador Tony Olo. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção 445 de 2017, novo vereador Tony Olo. Moção de número 447, autoria do novo vereador, doutora Regia. Apresenta a moção pelo dia da justiça, no dia 8 de dezembro, ser comemorado, senhor presidente. A discussão é a moção 447 de 2017, novo vereador, professora doutora Regia. Para discutir, senhor presidente. Cinco minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa. Boa tarde aos colegas. Boa tarde ao público presente. Estou aqui apresentando uma moção de congratulação pelo dia da justiça, que se comemora dia 8 de dezembro. Essa data foi instituída através do decreto-lei 1408 de 1951, pelo então presidente Getúlio Vargas, e pretende homenagear os profissionais como juízes, promotores, advogados e outros, que atuam de alguma forma na justiça e que é um dos três poderes instituídos do Estado brasileiro, sendo responsável por julgar a correta aplicação das leis e guardar para que elas sejam respeitadas. A justiça é o conceito responsável por manter o equilíbrio entre os interesses, tratando o assunto de pessoas envolvidas em um determinado caso. A forma como a justiça é colocada em prática pode variar dependendo da situação. Ela deve definir a melhor solução para diferentes casos. As primeiras atividades relacionadas com a justiça tiveram início na Grécia Antiga. Desde a Grécia Antiga, o conceito já era utilizado dentro de uma mitologia grega, a deusa representava a justiça, era temes, e se acreditava proteger os oprimidos e zelar pela lei e a ordem. Sempre que alguém jurava dizer a verdade, invocava temes. Essa deusa é representada com os olhos vendados e uma balança nas mãos. O Dia da Justiça também tenta trazer à discussão os valores como ética, cidadania, respeito, convivência, compreensão, que, apesar de serem valores fundamentais de uma sociedade justa, necessitam que a atuação da justiça os faça valer, sempre que necessário. No Brasil, a justiça tem como sua base a Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, a última. Ela trata de diversos artigos, como se deve ocorrer o processo judiciário no Brasil, determinando as normas de como os juízes deverão julgar processos e consolida todas as leis que regem o país. O Poder Judiciário é dividido em várias instituições, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo do Judiciário, responsável por julgar ações em última instância, bem como guardar a Constituição. Os demais tribunais, que, por ordem de instância, são o Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Juízes Federais. Além desses, também existem os tribunais que julgam causas específicas, como o Superior do Trabalho, Tribunais Trabalhistas, Juízes Trabalhistas, Tribunais Militares, Tribunais Estaduais, entre outros. A Constituição também trata as demais instituições da Justiça, como o Ministério Público, que representa o povo no Estado, a Defensoria Pública, que representa o povo, a Advocacia e os direitos e deveres do cidadão perante a Justiça. Digo isso porque a Justiça no Brasil tem sido muito questionada ultimamente. E, num dia tão importante como o de amanhã, que se comemora esse dia, a gente tem muito a falar. E eu tenho a falar, assim, que hoje a Justiça é muito confundida com o direito, com o direito, com o processo legal, e a Justiça é além. A Justiça é o que traz a cidadania e é o que faz com que o homem viva plenamente as suas liberdades. Então, a Justiça e o direito são duas coisas bem diferentes. E hoje são confundidas e, muitas vezes, tem prevalecido o direito, infelizmente. E, assim, sempre que a gente tiver que ficar entre a Justiça e o direito, fiquemos com a Justiça, porque é ela que traz a transformação da sociedade. Muito obrigada. Continua em discussão a moção 447 de 2017 da nova vereadora professora doutora Régia. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Aprovada a moção 447 de 2017 da nova vereadora Régia. A moção de número 446 de minha autoria apresenta a moção de pesar pelo falecimento do senhor Mário Torre Júnior, emancipador de Osasco, senhor presidente. Está em discussão a moção 446 de 2017 do novo vereador Ricardo Silva. Não havendo quem queira... Pode discutir, senhor presidente. Cinco minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa no nome do presidente, os demais amigos pares e vereadores, o público presente, a imprensa, os amigos internautas, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara Osasco. A gente veio hoje citar o nome de um grande personagem, vamos colocar, da nossa história da cidade, que se foi. Mais uma pessoa que se vá para a nossa cidade, que deixa o seu legado, deixa a sua contribuição e também deixa os valores que foram depositados em Osasco, quando a gente se fala de caráter pessoal, formação de família, constituição de uma vida, ajudando a construir a cidade de Osasco. O senhor Mário Torres, ele teve esse papel. E a gente vai ser bem objetivo em falar que o que sempre a gente vê é justamente isso, os valores que a nossa cidade tem perdido hoje em dia. Hoje em dia, os valores têm sido trocados, aonde você vê o certo ser errado, o errado ser o certo, e por aí vai. E isso traz uma resposta. Quando a gente para para refletir ou para para ver em que mundo nós estamos, a dificuldade se vive hoje em dia. Mas esses homens que construíram o nosso município, que travaram lutas, que buscaram melhorias, que se doaram pelo nosso hoje, são as pessoas dignas de ser homenageadas, tanto por essa casa, por essa cidade, por todos que vivem aqui. Quando a gente fala desses homens, é viajar no passado, imaginar o que eles fizeram, o que eles passaram, como era a sua vida naqueles dias, e que dificuldades enfrentaram, não apenas para estar aqui em Osasco, mas para contribuir como contribuíram em um espaço da nossa cidade. Então, quero deixar aqui, meu pesar, a tua família, do senhor Mário, e dizer que esta casa, hoje, sente muito falecimento dessa pessoa, que foi para nós um dos grandes pilares para que Osasco fosse o que é hoje, essa grande cidade. São essas nossas considerações, senhor presidente. Continua a discussão, a moção 446, do novo vereador Ricardo Silva. Não havendo mais quem queira discutir, ele está em votação. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a moção 446, 2017, do novo vereador Ricardo Silva. Senhor presidente, sem mais matérias para ser apreciado no expediente. Não havendo mais matéria, passaremos aos oradores inscritos. Alex, da Academia. Tribuna é sua, V. Exª tem cinco minutos. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde a quem nos assiste, quem nos assiste pela TV, pela internet. Eu sou funcionário desta casa, toda a nossa equipe que vem trabalhando no longo desses 12 meses. Novos vereadores, novos presidente, não só eu, mas inúmeros vereadores aqui, no decorrer desse um ano, praticamente um ano, têm feito inúmeras indicações e também projetos. Tem uns que até se destacam por dezenas e até centenas de projetos apresentados nessa casa. Isso demonstra aí também a força de vontade de trabalhar pelo povo, trabalhar pela nossa cidade, e principalmente criar leis que venham a beneficiar o nosso povo, vereador Ribamar. Eu indiquei agora recentemente nesta casa, e virtude de nós termos visto aí essa enchente do Rostidal, que a gente possa também ter desconto ou isenção de IPTU para as casas que sofrem alagamento. Essas pessoas, elas de alguma forma têm que ser beneficiadas para que eles possam, beneficiadas com a isenção, para que eles possam, de alguma forma também, recuperar o que foi perdido. Eu tenho feito alguns projetos, indicações. Confesso para vocês que bem menos do que têm feito o ano passado. Mas por que isso? Porque todos os projetos apresentados que nós temos feito, e quando eu falo nós, a nossa equipe, a nossa assessoria, porque o vereador não trabalha sozinho, é novo vereador de Paulo, ele trabalha com uma equipe, é uma equipe de assessores, e esse ano eu fiz questão de fazer uma seleção dos meus assessores, se não assessores técnicos. Nós temos no nosso gabinete ali oito assessores que são tecnicamente preparados principalmente para fazer pesquisa e trabalhar em cima de projetos que venham a beneficiar a nossa cidade. E esse projeto que nós apresentamos, que foi o projeto aí de isenção ou até desconto para residências que sofrem algum tipo de alagamento ou algum tipo de de perca através do âmbito público, que ele possa ser beneficiado. Aí nós temos inúmeros projetos que foram apresentados, além desse, que é a criação de férias, a feira típica da região, programa de parcelamento do ITBI, isenção do IPTU, esse que eu já falei, alterar também a lei de número 207 do regimento interno da sessão de comissões. Nós tivemos aqui dezenas de indicações também, que foi a indicação do catabagulho, aquele catatreco que nós apelidamos aqui, que é aquele novo vereador Daniel, vereador Bonin, que a gente possa ter uma data definida para que um caminhão passe recolhendo os móveis usados, os sofás, os pneus que são jogados dentro dos rios. Essas incêndios que acontecem hoje, muitas delas acontecem não só por conta do grande volume de chuva, mas também por conta do grande volume de entulho e lixo que é encontrado dentro dos nossos rios. se nós temos os nossos rios limpos, se nós temos os nossos rios desobstruídos, naturalmente, por mais que venha uma grande enchente, um volume grande de água, nós não teremos as enchentes que nós temos na nossa cidade, alagando as residências e casas e o comércio. Então, se nós começamos a cobrar e até multar pessoas que jogam lixo e entulho nas ruas, resíduos sólidos nas ruas, nós também temos que dar uma opção aonde ele vai jogar isso. De que me adianta também eu forçar você a não jogar entulho nem lixo na rua nem móveis usados nas ruas se eu não te dou uma opção onde você descartar? E o catatreco, apelidado por nós aqui, o catabagulho, justamente vem de encontro essa necessidade. Eu vou cobrar você, munícipe, a municipalidade vai cobrar você, mas vai te dar uma opção de onde você possa jogar esse lixo e esse entulho, para que você não possa estar jogando móveis usados nas ruas, para que eu e vocês, vereadores e a população não andem na rua e comecem a ver a rua cheia de móveis usados, pneu, sofá, colchão jogado na rua, se nós temos o catatreco com a data definida, vai com certeza harmonizar ainda mais os lixos que são jogados nas ruas. E vamos ter o direito legal de mutar quem joga entulho na rua, quem joga móveis usados, quem acaba deixando a nossa cidade mais suja. e aí, nobre vereadores, eu peço carinhosamente à vossa excelência que essa discussão nós já tínhamos trazido no mandato passado, nobre vereadores. E, infelizmente, não foi aplicado na nossa cidade, no mandato passado. Mas que a gente possa também, líder, que vossa excelência possa levar o recado ao novo vereador Roger Lins, que a gente possa, presidente, estar trazendo para a nossa cidade e aí esse catatreco cata bagulho. Um caminhão, nobre vereador Ricardo. Só para concluir, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Daniel. Estando inscrito, eu gostaria de ceder cinco minutos ao nobre amigo vereador Alex. No momento oportuno, também tem uma parte, vereador. Obrigado, vereador. E vossa excelência, já tem uma parte. É importante o tema trazido aqui para a questão da manutenção e limpeza da nossa cidade. Só, eu gostaria de, fazer um apontamento, essa semana o nosso prefeito começou a fazer o serviço de recapiamento na nossa cidade. E, como vossa excelência também já usou a tribuna aqui, nós precisamos ter uma atitude aqui na Câmara também, no sentido de cobrar as empresas que fazem uso da malha viária da nossa cidade, para que também possam ser cooperadoras dessa manutenção. infelizmente, ainda nós vemos que grande parte dos buracos que ficam e a prefeitura tem que depois fazer reparo são provocados pelas concessionárias, Sabesp, Congás e outras que usam a malha viária. Então, tem um projeto já que está em andamento aqui na casa que prevê uma multa, uma fiscalização maior, um rigor maior com essas empresas que fazem manutenção e fazem uso da malha viária na nossa cidade e que nós entendemos que essas precisam também serem colaboradoras da manutenção. Uma vez que a cidade agora vai investir milhões refazendo a malha viária, nós também precisamos manter o cuidado com aquilo que está sendo feito, porque senão passa-se um novo asfalto e logo em seguida já vem alguém quebrando e nós precisamos ter um rigor maior, uma programação melhor desses serviços que essas operadoras desenvolvem na nossa cidade são essas minhas palavras. Obrigado pela parte. Obrigado, presidente. Obrigado, Daniel. Vereador Daniel. É bem verdade. Eu assisti aí o vídeo que o prefeito fez aí na madrugada acompanhando o recapeamento, recapeamento total da avenida, de uma avenida. Mas nada vai adiantar se nós deixarmos as prestadoras de serviço dentro do nosso município fazer o uso da nossa, não é da nossa malha viária, é do nosso solo. E olha que ele usa para passar o cabeamento encanamento de gás e nada é cobrado deles. Eles ganham dinheiro usando o nosso solo, usando a nossa malha viária, fornecendo gás e cobrando, obviamente, porém não é cobrado nada deles. A única contrapartida que ele nos dá é a nossa malha viária furada, parecendo um queijo suíço, fazendo reparos de qualquer maneira. Então, nós temos que criar leis aqui que obrigam eles a fazer esses reparos desses buracos, dessas escavações que eles fazem, mas mais do que isso, que a prefeitura, que o município, possa cobrar uma taxa, igual a Eletropaulo cobra dos demais prestadores de serviço que fazem o uso dos seus postes. Ora, a Eletropaulo vem, instala os nossos postes dentro da nossa cidade, usa os postes para ganhar dinheiro com aluguel, com as outras prestadoras de serviço, e por que nós não cobramos aluguel que ele usa a nossa malha viária para implantar os seus postes? Não existe uma discrepância, uma coisa difícil de entender? Se eles cobram dele, então o município pode cobrar. Então, nobre vereadores, vocês saibam, trazer aqui em primeira mão que a nossa assessoria técnica está fazendo isso tudo para saber o que nós podemos fazer. Buscar aí uma saída para que a gente possa cobrar deles. A Congás não faz uso de toda a nossa malha viária aqui fazendo escavação e vendendo o seu gás enganado? Está usando o nosso solo. A Eletropaulo não usa o nosso solo fazendo a implantação dos seus postes, nobre vereadores. E ainda mais do que isso, fazendo cobrança de aluguel dos seus postes que ele empresta para as outras prestadoras de serviço? Ora, por que ele não paga para o nosso município? Não está errado? É fácil entender. Eu uso o seu imóvel, eu uso o seu terreno, construo, alugo o prédio e eu não pago para você o uso do seu terreno. É o que está acontecendo na nossa cidade. A nossa assessoria técnica está se debruçando em cima disso para que a gente possa encontrar saída, para fazer cobrança dessas prestadoras de serviço. É a Congás, a própria Sabesp e a Eletropaulo. São essas prestadoras de serviço que não trazem nenhuma contrapartida para o nosso município. E o único presente que ele nos dá é a nossa cidade, cheia de buraco, através da Congás e da Sabesp e as nossas ruas com os postes cheios de fio, desalinhados, parecendo verdadeiros ninhos de gatos, parecendo favela. nós temos isso aqui no próprio centro. Eu recentemente recebi fotos antiga da nossa cidade onde só tinha os fios da Eletropaulo. Hoje tem Eletropaulo, tem cabeamento de internet, tem cabeamento de telefone, tem todos os fios, parecendo verdadeiramente ninhos de gato, parecendo como se fosse entrada de uma área livre onde faz fiações e ligações de qualquer forma ilegal. Então nós não podemos deixar isso dentro da nossa cidade. E eu quero contar, obviamente, com os novos vereadores que possam nos ajudar trazendo ideias, trazendo também informações para que possa ajudar a minha assessoria técnica a gente elaborar um projeto como esse. Eram essas minhas palavras, presidente. Parabéns, Alex. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Pelé. Por favor, primeiro secretário, registra a presença do novo vereador Pelé da Cândida e Nida Pizzaria. Registrando a presença dos novos vereadores, senhor presidente. Obrigado. Convido agora a do Josias também, Josias da Juco. Mostrado a presença também do novo vereador Josias. Convido agora o novo vereador Ralf Silva. Então, o Ralf pediu para ficar mais posterior, posteriormente. Convido então a professora doutora Régia. Professora doutora Régia Gouveia, tribuna é sua, vossa excelência tem cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde ao público presente, aos colegas. Venha aqui falar um pouco, presidente, sobre a situação dos convênios no município de Osasco. Principalmente, especificamente, os convênios relacionados à secretaria de assistência. Os convênios estão atrasados, estão sendo pagos por via de indenizatório, e esses indenizatórios estão saindo três, quatro, cinco meses após o convênio. E as entidades estão praticamente abandonadas. Então, não estão conseguindo cumprir com o seu, com as suas tarefas, com a sua prestação de serviço. As creches, por exemplo, não têm como manter materiais, não têm como manter merenda, não têm como manter nada, porque o pagamento por indenizatório, ele vem muito tempo depois. E essas empresas e essas entidades não têm como bancar esses convênios durante este período. Então, muitas entidades não estão recebendo as crianças, outras estão fechando. A gente chegou à crise maior, é o caso da Mamos, que tem, alugou três casas para fazer a reforma lá da Mamos e não recebe da prefeitura. Então, ela não está conseguindo cumprir os alugueles que ela está pagando lá para deixar as crianças. E já disse que vai fechar as portas. Então, é uma casa-abrigo que tem anos na nossa cidade e correndo o risco de fechar essa importante prestação de serviço, correndo o risco de fechar e acabar. E, assim, a gente não vê uma solução. E eles falam sempre da necessidade do marco regulatório, o marco regulatório que tem que fazer o chamamento, que tem que fazer isso e aquilo e acabam não fazendo. Então, se tem que fazer, vamos botar a mão na obra e fazer mesmo. Não ficar empurrando com a barriga, porque lá na ponta as entidades estão sofrendo e sofrendo muito. Então, tem entidades que estão fechando a porta. Mário Luiz sabe bem do que eu estou falando. Tinha, sabe bem do que eu estou falando. Então, as entidades estão vivendo de vaquinha, vivendo de doações, vivendo de arrecadação. E não dá. Não dá, porque a prefeitura não pode e não consegue prestar esse serviço. Então, ela também precisa das entidades. E não dá para fechar esse serviço no nosso município ou fazer de qualquer jeito, porque tem muita necessidade. na saúde, então, está gritante. Tem aquelas entidades de dependentes e tudo, que estão também, as terapias e tudo, praticamente paradas, porque não dá para ficar esperando os processos indenizatórios. Então, até quando vão ficar pagando com indenizatório? Já se passou um ano e isso está acontecendo. A gente abre o jornal e vê que são todos indenizatórios. E, quando a gente vê, e eu trouxe aqui até pedir para o meu assessor buscar e que vocês podem olhar, eu pediria para a TV Câmara dar um enfoque, é tudo... Um foco aqui, por favor. TV Câmara. Olha lá. Então, a gente pega, é tudo com data anterior. É um pagamento que está sendo feito em novembro, por exemplo, para uma dívida que é lá de maio. e aí, neste período de maio até agora, como é que a entidade se vira? Então, eu pediria ao seu líder, do prefeito, que levasse essa mensagem a ele para que cuidasse com carinho disso. O povo das entidades vão abandonar. E aí, a prefeitura não tem como cumprir e não tem como fazer. Então, agilize esses processos, saia do DSLC, faça o chamamento e vamos assumir, botar a mão nessa massa aí que não dá para esperar mais. O povo já teve muita paciência e não tem condições de se manter. Então, eram essas minhas considerações, senhor presidente. Convido agora o nobre vereador Ricardo Silva. A tribuna é sua. Vossa Excelência tem cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Mais uma vez, vemos essas tribunas para falar sobre as nossas atividades em visita constantes aos bairros aqui da cidade. E, primeiramente, nós fomos visitar o diretor Fábio da Divisão de Limpeza Urbana de Osasco, da LU, e, lá nós acompanhamos o início do trabalho daquela equipe que, com muita dedicação, muita força de vontade de trabalho no município de Osasco, mas, ao mesmo tempo, tem dificuldade quanto ao número de agentes para executar o trabalho haja vista que a cidade e a área em que ele corresponde com a sua equipe para que se mantenha limpa e organizada ainda é um número pequeno. E, ali, nós ficamos de ajudá-lo quanto à questão da estrutura daquele lugar onde as pessoas precisam até de uma geladeira para que possam guardar os seus alimentos. E, também, estivemos na Sabesp, onde nós temos duas questões em questão de que está diretamente ligada ao esgoto e que ali existe uma informação que falta muito para a nossa população, que é a diferença da água que é destinada, que é água de chuva, água pluvial e água de esgoto. E existem várias ligações irregulares quanto a isso. Isso justifica quando há chuvas e aí existem as enchentes. Uma das questões, não é a questão, uma das questões é essa, as ligações irregulares. E ali estive falando com o senhor Reinaldo e o Ronaldo que são técnicos, não são pessoas qualquer e digo-se por passagem que há muitos anos estão aqui atuando na cidade de Osasco e que explicaram a questão quando eu indaguei da qualidade de asfalto quando eles fazem as operações que são necessárias. E disseram que uma nova empresa foi contratada, a empresa é essa que irá apresentar uma qualidade melhor de asfalto que garantirá a qualidade nas nossas vias quando elas são recortadas, vamos colocar dessa maneira, por questões de obras de ligação de esgoto ou ainda fornecimento de água. Fizemos a indicação também ao senhor prefeito na capinação da Viela Carlos José Almeida Santos, entre a rua Selemita e a rua Ambar, Jardim Mutinga, a capinação foi fazer melhorias para aquela região onde, pelo acúmulo do mato e as pessoas também, infelizmente ainda, muitas pessoas descartam o lixo, o entulho de maneira irregular, que culmina onde vai haver mais insetos, ratos, baratas e até escorpiões. E também, para finalizar, estivemos fazendo uma visita junto com o secretário de obra, o secretário do meio ambiente e também outro secretário aqui da habitação, a questão da regulamentação, a mudança das obras que logo terão início no Rochidale e que ali haverá uma mudança quanto a largura da calha, daquele leito do braço morto do Tietê e a profundidade. E como foi dito daqui a pouco por o vereador que nos antecedeu, que, de fato, ainda a população coopera quando joga-se em túlio, descarta um móvel que não é mais utilizado e isso tudo vai para dentro do córrego, vai acelerando o córrego e aí, quando vem as chuvas, a água sobe de maneira desordenada e com isso vem as enchentes. Então, a gente está de olho, estamos acompanhando essas obras que o prefeito vai fazer aqui na cidade. Para finalizar, mais uma vez, um aumento do governo federal no gás de cozinha, um percentual elevado de 8%. E, para ser objetivo, o que a Agência Nacional do Petróleo e Gás e Biocombustíveis alega é que no Brasil existe uma lei que defende a liberdade de preço de mercado. Então, eles aumentam o preço, sim, decorrente a essa lei que dá para eles autonomia para eles colocarem, vamos dizer, o teto máximo se eles entenderem como até hoje fazem com a gasolina. Infelizmente, essa é a lei que o Brasil fica vítima e quem paga são nós, consumidores, como gasolina e o gás. São essas nossas considerações, senhor presidente. Convido agora o nobre vereador professor Mário Luiz Guidi. O tribuna é sua. V. Exª tem cinco minutos. senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, queridos funcionários da nossa casa, todos aqueles que nos assistem. Nós estamos assumindo a tribuna nessa tarde para encaminhar algumas indicações ao senhor prefeito. Antes, porém... Professor, só não querendo interromper, mas já interrompendo, eu esqueci. Eu queria convidar a vereadora Neuci de Santana de Parnaíba, por favor, acompanha a mesa aqui conosco. Você e a sua assessora é uma honra para nós. Receba elas aí, De Paula, por favor. Desculpa, professor. Parou o tempo? Mais que justo. Qualquer coisa volta lá se ele precisar. Pois não, senhor presidente. É oportuna a saudação da ilustre vereadora de Santana. Mas nós estávamos dizendo, primeiro, parabenizar a vereadora Regia pela moção do dia da Justiça. Realmente é uma discussão grande. Até onde vai o direito? Até onde vai a justiça? Se o direito deve realizar a justiça ou se são coisas coisas bastante diferentes. Mas uma questão que nós achamos importante é o cumprimento da lei. A necessidade de se cumprir a lei. Ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal. Tem que haver o devido processo legal. aonde haja o contraditório, o direito de defesa. Nós não podemos fazer as coisas sem o devido processo legal. A história mostra que quando nós não respeitamos esse processo, nós caímos em nome muitas vezes de realizar a justiça, nós caímos na arbitrariedade. E da mesma forma, muitas vezes, para realizar o direito, a forma fria da lei, nós também cometemos cometemos injustiça. Mas eu acho que o Brasil tem que fazer uma reflexão séria sobre essa questão do devido processo legal. As pessoas precisam ter direito de defesa. o direito de defesa não pode ser cerceado. Isso tem que ser garantido, garantido para as pessoas. É necessário que haja a acusação, mas é preciso que haja a defesa e haja o juiz imparcial. Se nós não respeitamos essas questões, nós não realizamos a justiça. Então, achei oportunas as reflexões de vossa excelência. Nós lutamos muitos anos, o Brasil lutou muitos anos contra a arbitrariedade. Eu vi muitos colegas meus, às vezes, de faculdade, sumirem, desaparecerem, e não se tinha notícia sobre essas pessoas. E, muitas vezes, desapareciam mesmo, sumiam mesmo. Essa Câmara também já passou por esse processo na época da ditadura militar. Não é, Jair Assaf? Então, é necessário respeitar o direito das pessoas. O direito de defesa é um direito sagrado. Ninguém pode ser condenado sem ter tido o direito de se defender e sem ter tido o direito de demonstrar à justiça a sua inocência. Ou, pelo menos, a sua argumentação. Nós não podemos achar que vamos realizar a justiça a qualquer custo se nós não respeitamos esse direito básico das pessoas que é um dos fundamentos da justiça. Muitas vezes, nós vivemos numa época que a mídia, as mídias sociais, muitas vezes, as pessoas têm uma condenação sumária. A condenação sumária é muito ruim porque ela não respeita o devido processo legal. Eu sempre digo isso. Precisa ter acusação, mas precisa ter a defesa, ter o direito de defesa e um juiz imparcial. Se nós não garantimos isso, nós não garantimos a realização da justiça. Uma outra questão importante que eu achei, o vereador Alex levantou aqui, nós tivemos várias vezes a discussão na legislatura passada, inclusive tem um projeto do senhor prefeito, regulamentando essa questão da retirada de entulho para a nossa cidade. Infelizmente, não vou poder ter condições de falar do outro assunto, senhor presidente. Convido agora o nobre vereador, líder do meu partido, Didi. A tribuna é sua, Didi. vossa excelência tem cinco minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, companheira, companheira vereadora aqui presente, quero saudá-los a todos. senhor presidente, eu queria, nesse pequeno espaço que a gente tem, abordar alguns assuntos que eu acho que é importante para a população. Uma das coisas é essa lei que está aqui do executivo, que me parece que vai dobrar a multa para o despejo de entulho nas ruas. Que eu acho que, tudo bem, mas eu acho que a nossa sociedade não cabe só multar mais as pessoas, tem que educar as pessoas. E tem também que dar as condições das pessoas poderem fazer aquilo que tem que ser certo. Então, eu acho que o Osasco tem que criar os ecopontos, como foi criado em São Paulo um governo, me parece que do Haddad, mas houve e algumas outras cidades têm isso funcionando. Osasco tem que ter, porque o cidadão tem que fazer uma reforminha na casa dele, como agora no final de ano que o povo espera para fazer uma pintura, uma reforma, você não sabe onde vai pôr o entulho. O preço cobrado de uma empresa para carregar um pouco de entulho é o salário é o 13º do povo. Então, se a cidade foi feita para ajudar a população e nós pagamos impostos, é preciso que os impostos que nós pagamos tenham alguma validade, algum retorno para a gente, para a população. então, eu queria colocar nobres vereadores, todos os vereadores que recebem dinheiro do povo e do imposto do povo, todos os 21 aqui dentro. Nós precisamos ajudar o povo, nós precisamos discutir as políticas públicas no sentido de dizer, nós temos que ter os recopontos, a prefeitura pode passar com cátua e túlio e bagulho que o Alex falou, mas para mandar para o ponto certo. E eu, às vezes, fico admirado de ver só multa, agora os radars já multou não sei quantos, eu propus uma lei aqui para que a meia-noite não tivesse o radar para a gente não ser assassinado nos pontos, nos faróis a meia-noite, foi vetado e agora nós temos o cátua em túlio aí. Então, eu não sei o que nós temos que fazer e nós não podemos vereadores nessa casa ficar de braços cruzados, acostumado a ser vereador, receber o salário que o povo paga e de retorno ao povo, se nós for fazer uma pesquisa, os povos vão dar uma surra na gente. Porque o povo vai dizer, o que é que vocês passaram esse ano fazendo? Qual foi o benefício que vocês trouxeram para nós? Então, eu tenho chamada atenção nossa mesmo aqui mesmo. O pessoal anda ruim, tem até uns que, às vezes, nas suas meninices, vai sair caguetando a gente, falando um monte de coisas que os vereadores falam aqui, como se a gente tivesse medo. Se a gente tivesse medo, nem para aqui teria que ter vindo. Então, eu queria dizer, seu presidente, que é um ano, na minha opinião, um ano perdido por esse Legislativo e pelo Executivo. E a salvação nossa e do Executivo que é um ano perdido também a nível nacional. Com todo o entrave feito entre o poder judiciário e político desse país. Que eu sou defensor da Lava Jato, mas ela tem que trabalhar de forma correta para não atrapalhar o povo. Porque a Lava Jato, ao invés de pôr mais algum feijão no armário do trabalhador, tirou. Então, tem que saber como vai fazer. na hora do Poder Judiciário impor o respeito à lei, ao cumprimento da lei, tem que saber a discussão que tem que ser travada para não prejudicar o povo. Porque nesse ano que eu vi foi o povo ser prejudicado. Então, senhor presidente, eu queria dizer também que essa Casa de Leis dos 21 vereadores tem que discutir a questão da usina de reciclar de lixo dessa cidade. Ou nós vamos ficar assistindo que o Ministério Público o meio ambiente parou a entrega do lixo ali em cima no aterro sanitário e nós estamos fingindo que não estamos sabendo de nada e não vamos tomar atitude. Vamos discutir como é que se faz a usina de lixo como tem no mundo aí afora. Se nós ficamos sentados aqui, eu estou com vergonha de mim mesmo porque se a gente se deixar acostumar a ser vereador e sentar ali e não fazer as discussões com a população e fazer a população discutir os assuntos políticos e a distribuição está básica também porque temos que quer ganhar na base fazer favorzinho para o povo. Antigamente era muito remédio que se distribuía nessa cidade. Agora como a discussão é nova e não pode fazer mais questão de ordem senhor presidente questão de ordem de Paula nosso líder do nosso partido aí vereador Didi está tratando de tema importante eu quero ceder meus cinco minutos para o ilustre vereador dez minutos que você não teve o direito não está vendo dez minutos concedido Didi concedido obrigado novo vereador presidente do PSDB meu presidente eu queria dizer nobre vereador Jair Assaf nós que já fomos vereador nobre vereador Antoniolo Mário Luiz em outra ocasião juntos aqui não sei se tem mais vereadores acho que só sobrou nós quatro aqui que já fomos vereador em outras legislaturas a usina de tratamento do lixo da cidade tem que ser colocada nós não podemos discutir doutor Jair doutor Antoniolo nós não podemos discutir nós vocês querem tem as faculdades todas aqui do Brasil tem essa discussão foram feitas em vários canos vamos discutir ou nós vamos ficar esperando sempre o executivo que possa discutir e fazer nós não podemos levar a proposta nós não podemos chamar o senhor doutor Mário Luiz Guedes também o professor de chamar a discussão dos grandes temas políticos dessa cidade nós não temos que aprofundar a discussão do IPMO que já está hoje o município o poder executivo colocando quatro milhões para cobrir o déficit do imposto da aposentadoria aí dos munícipes dos funcionários públicos ou nós vamos ficar aqui acabou o ano acabou o ano o que é que nós fizemos ah nós fizemos aqui 200 mil leis mil leis mais ou menos vai dar aqui não vai dar umas mil leis viu não é isso doutor presidente é um monte foi vetar mas se propôs aqui os vereadores todos os vereadores fizeram leis aí eu quero saber o que essa vez mudou na prática e na realidade e na vida do povo eu quero saber se acabou com a enchente se o lixo está sendo tratado se abaixou os impostos se gerou emprego e se nós não fizermos uma autocrítica de nós mesmos aqui nessa casa e do nosso trabalho e que ele tem que ser coletivo nós não temos que ter uma disputa interna entre nós se nós não tivéssemos a capacidade de fazer isso nós vamos morrer na praia vamos morrer na praia e vamos matar o povo junto se nós morrermos na praia e nós somos representantes o povo está matando o povo junto então eu queria chamar a atenção dos nobres pares para que nós possamos discutir os temas e as políticas públicas dessa cidade que são muitas para fazerem eu tenho dito aqui desde o início do meu mandato que nós temos as possibilidades totales de criar um outro centro comercial aqui na Helena Maria que é o calçadão que está sendo canalizado pelo dinheiro do PAC está simples de fazer é só desapropriar e fazer algumas casas vai dar umas 200 casas com alguns comércios porque a parte mais cara que era a canalização está sendo feita com o dinheiro do PAC do primeiro PAC quando o Lula foi presidente da república que era o Emílio e ainda era o prefeito então nós temos 70% avançado esse processo o exército está ocupado ali num terreno que não é dele que precisa sair o exército e ir lá mais para longe um pouco que nós não estamos em guerra no Brasil nunca vamos ter guerra aqui a guerra nossa aqui é contra a fome é contra o desemprego então nós temos que fazer o centro empresarial lá e os vereadores tem que discutir os 21 e eu vou pegar no pé nosso aqui porque a responsabilidade é de todos nós é de todos nós vereadores e eu não quero aparecer em nada não sou artista porque aparecem então nós temos que fazer os projetos juntos e discutir junto o que tem que ser feito eu estou trazendo aí uma reunião com o senhor prefeito já pedi a reunião com o senhor prefeito embora eu não consegui a reunião ainda para discutir o IPTU fácil o IPTU zero da cidade é um programa que tem que quando o cidadão compra na loja da cidade 50% do imposto vai lá para bater no IPTU do cidadão no final do ano é capaz de ficar zero e ainda sobrar dinheiro para pagar outras contas e aquecer a economia do município comprar na nossa cidade e eu não tenho que fazer isso sozinho eu quero compartilhar isso com os 21 vereadores porque nós recebemos igual eu não sou besta de trabalhar sozinho também então a responsabilidade é de todos nós ou tem empresa que não cobra um centavo para colocar os pontos de ônibus tudo iluminado com ar-condicionado dentro com funcionário para limpar fazer a manutenção de graça ainda vai pagar imposto para a cidade é um projeto que serve para o povo e o povo ainda vai arrecadar ainda vai ter banco para sentar vai ter ar-condicionado não vai tomar chuva nem chuva lá porque é tudo de vidro com tudo preparado ainda vai pagar imposto tem cidades aí que os caras estão atrás de tem gente levando para as outras cidades para a cidade pagar para a firma fazer os pontos de ônibus aqui é de graça então são políticas que eu acho que nós temos que implantar na cidade os 21 vereadores para poder arrecadar mais e abaratear o preço do IPTU do povo então senhor presidente agora já faltam os outros cinco o meu presidente disse que tinha direito a dez minutos nesse trói então mas eu vou concluir nobre presidente eu queria dizer senhor presidente que se os 21 vereadores também não abrir os olhos enxergar e ser capaz de mostrar para o prefeito que tem alguns secretários dele que vai afundar o governo dele se nós não tiver coragem de discutir isso compartilhar isso com o prefeito nós vamos ver o prefeito se afundar em função de alguns irresponsáveis e nós aqui sendo culpados também de não ter a capacidade de orientá-lo no sentido de que a cidade pode ir no rumo certo o povo paga meu salário e aqui eu tenho um livro na tribuna para falar aquilo que eu penso e que eu entendo que seja interessante para o povo temos discutido algumas coisas nas comunidades e vai ser dessa forma que vai ser feito a política quero dizer eu estou falando porque já vai encerrar os trabalhos daqui mais umas duas semanas acabam e aqui vai ser uma correria danada com os projetos tem 500 projetos para ser votados numa semana eu queria dizer o seguinte nós precisamos nos organizarmos urgentemente urgentemente se não nós vamos ficar assistindo aqui de camarotes as coisas acontecer e nosso povo sofrer as consequências porque as consequências quem paga tudo nesse Brasil é o povo e nós temos que acordar para a vida que o povo é a razão de nós estarmos nessa casa de leis o povo paga as contas de todo mundo do juiz do promotor do delegado do professor dos vereadores dos deputados dos senadores e daí por diante e o povo não pode ser feito de besta e o Brasil tem um povo muito pacífico senhor presidente porque se é em outros países o couro já tinha comido mas dizer senhor presidente para encerrar que também eu já vi dizer que tem vários candidatos a deputado que quando virar deputado nós não queremos mais essa linha de trem dividindo a cidade em duas primo pobre e primo rico e eu moro na zona norte que é o primo pobre eu não estou a fim de ouvir isso mais na minha vida então deputado que ganhar de estadual federal tem que ter um compromisso com essa casa de lei de tirar aquela linha de trem e fazer estação subterrânea pasme dizer que nós temos oficina de arrumar trem aqui na cidade a nova vereadora de outra cidade nós temos aqui no centro da cidade quase acho que quase um milhão de metros quadrados tem ali uma oficina de arrumar trem no centro da cidade não deixa a cidade desenvolver quando nós temos tantas terras um pouquinho mais para frente aqui em outras cidades e se os vereadores não se juntar aqui nós não vamos ver isso mudar nós temos um pedágio dentro da nossa cidade um castigo para o povo de Osasco um pedágio nós temos que acabar com aquele pedágio também era só isso seu presidente e a responsabilidade de todos nós de fazer tudo isso que a gente está falando aqui e a partir do ano que vem é juntar o povo o povo na rua que o povo tem a solução das questões políticas se o povo elege a gente que sabe que nós podemos fazer alguma coisa a partir do ano que vem é juntar o povo na rua o povo trazer o povo para essa casa como nós fazíamos antigamente a gente tinha aí tudo levar para a prefeitura levar para onde tiver que levar era só isso seu presidente obrigado Didi parabéns pelos trabalhos líder tempo regimental esgotado declaro encerrada a sessão de expediente faremos uma pausa de 15 minutos e retornaremos com a ordem do dia aqui nós vamos lá o que é isso o que é isso é isso Pedi para o primeiro secretário proceder à chamada dos novos colegas vereadores. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex da Academia, sempre presente. Vereador Toniolo, presente. Vereador Dr. Bonin, presente. Vereador Batista, vereador Cláudio, vereador Daniel Matias, presente. Vereador Lindus na presidência, presente. Vereadora Lúcia, vereador De Paula, vereador Jair Asaf, eu, Ricardo Silva, presente. Vereador Rogério Santos, vereador Josias na mesa, presente. Vereador Professor Mário, presente. Vereador Pelé da Cândida, vereador Ralf, vereadora Doutora Regi na mesa, presente. Vereador Didi, vereador Ribamar na mesa, presente. Vereador Tinha de Ferreira, presente. Vereador Nida, pizzaria. Vereador Cláudio, também presente. Senhor presidente, 12 vereadores responderam presente, presente sessão. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão, ordem do dia. Pedir para o primeiro secretário proceder à leitura da matéria. Discussão única e veto. Veto parcial ao projeto de lei de número 252 de 2017 da Prefeitura do município de Osasco, dispõe sobre o plano plurianual de Osasco para o quadriâneo compreendido entre 2018 e 2021, volume 2 e 1, senhor presidente. Está em discussão o veto parcial ao PL 252 da PMO. Os vereadores favoráveis ao veto. Votam sim, contrários, não. Pedir para o primeiro secretário proceder à chamada, votação nominal, chamada por ordem alfabética, pelo primeiro secretário devido a problemas no painel eletrônico. Atenção, senhores vereadores, a votação nominal ao veto parcial ao PPA, plano plurianual. Os vereadores que são favoráveis ao veto, votarão sim, para continuar o veto. Aqueles que querem derrubar o veto, votarão não, para não continuar o veto. Vereador Alex da Academia, como vota? Vereador Toniolo? Estrado sim, para continuar o veto? Estrado vota sim, de vossa excelência. Vereador Dr. Bonin? Vereador Dr. Bonin, vota sim. Estrado vota, de vossa excelência. Vereador Batista? Vereador Cláudio? Sim. Vereador Cláudio também vota sim. Vereador Alex da Academia? Sim. Vereador Alex vota sim. Vereador Daniel Matias? Vereador Daniel Matias vota sim. Vereador presidente não vota. Vereadora Lúcia? Vereador De Paula? Vereador Jair? Eu, Ricardo Céu voto sim. Vereador Rogério Santos? Vereador Josias? Vereador Josias, como vota? Vota sim. Estrado sim, com voto de vossa excelência. Vereador professor Mário? Vereador professor Mário vota sim. Vereador Pelé? Vereador Pelé vota sim. Vereador Ralf? Vereadora doutora Régia? Não. Vereador Adorreja vota não. Vereador Didi? Sim. Vereador Didi vota sim. Vereador Ribamar? Sim. Vereador Ribamar vota sim. Vereador Tinha? Sim. Vereador Tinha vota sim. Vereador Ni? Vereador Estrado vota sim. Vereador Ni? Seu presidente, 13 vereadores votaram sim, pela permanência do veto. Um vereador votou não. Mantido o veto parcial PL 252 por 13 votos favoráveis. Próximo. Um contrário, é isso? E um contrário. Um contrário. Projeto de 2017, autor do novo vereador Josias, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de aparelhos de laser esportivos adaptados para pessoas com deficiência em parques e outros ambientes de uso público, senhor presidente. Está em votação o veto total PL 145 de 2017, projeto do novo vereador Josias da Juco. Votação nominal chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. São senhores vereadores, a votação nominal veto do PL 145, nove vereador Josias. Vereador Alex, como vota? Vereador Toniolo? Vereador Toniolo vota sim. Vereador Dr. Bonin? Vereador Dr. Bonin vota sim. Vereador Batista? Vereador Cláudio? Vereador Cláudio vota sim. Vereador Daniel? Vereador Daniel vota sim. Presidente não vota. Vereadora Lúcia? Vereador De Paula? Vereador Jair? Ricardo do Senhor vota sim. Vereador Rogério Santos? Vereador Josias? Vereador Josias? Vereador Josias, como vota? Estrado, voto sim de vossa excelência. Vereador professor Mário? Vereador professor Mário vota sim. Vereador Pelé da Cândida? Vereador Pelé vota sim. Vereador Ralf? Vereadora Reja? Vereadora Reja vota sim. Vereador Didi? Vereador Didi vota sim. Vereador Ribamar? Vereador Ribamar vota sim. Vereador Tinha? Vereador Tinha vota? registrado o voto sim de vossa excelência vereador Ni também vota sim senhor presidente, 14 vereadores votaram favoráveis a permanência do veto chegando te aviso então mantido o veto total ao PL 145 do nove vereador Josias da Juco por 14 votos favoráveis, a manutenção do veto veto total ao projeto de lei de número 178 de 2017, tamanho de outubro do nove vereador Josias dispõe sobre a instalação de bicicletários e paraciclos no município de Osasco e doutos providências, senhor presidente está em discussão o veto total PL 178 de 2017 nove vereador Josias da Juco questão de hora para encaminhar 5 minutos saudar os vereadores saudar aqui os que nos assistem pessoalmente aqui a sessão da Câmara e também aqueles que acabam nos assistindo pela TV Câmara estou explicando aqui para os senhores vereadores a questão do veto do executivo a esses dois projetos que eu apresentei vereador Mário primeiro eu falo do brinquedo da academia adaptadas aí os aparelhos esportivos nas praças da nossa cidade eu estive conversando com o prefeito pessoalmente e nós vamos vereadores escolher dois parques um na zona norte e um na zona sul Mário onde a gente pode colocar esses brinquedos adaptados para as pessoas cadeirantes que querem ter atividades físicas hoje a gente vê muitas academias na nossa cidade e que não atende o cadeirante não atende aquele que que tem uma deficiência por esse motivo eu fui conversar com o departamento jurídico entendi e estou reapresentando de uma outra forma esse projeto para que atenda esses segmentos esse segmento na nossa cidade que é de muita importância para a Câmara Municipal o outro veto que está sendo apreciado pelos senhores vereadores é também falar sobre a questão dos paraciclos e bicicletários nós estamos pedindo que seja instalado na cidade esses paraciclos esses bicicletários que é comum a gente ver as pessoas encostando bicicletas em árvores bicicletas em grades bicicletas em poste também veio com veto nós vamos discutir com assessoria jurídica da prefeitura é importante destacar que uma do parecer senhores vereadores fala que vai criar um custo para a prefeitura mas ao mesmo tempo eu recebo um documento no meu gabinete que já tem um dinheiro separado para compra de paraciclos e bicicletários então não bate muito a informação nós vamos vetar porque está criando custo para a prefeitura mas logo depois me manda uma carta dizendo que já tem um dinheiro e que já está no plano de mobilidade urbana da nossa cidade aqui a gente não está para discutir se é eu quem vai ser o pai da criança mas a gente quer esse benefício para a cidade de Osasco visto que já vai ser atendido pelo executivo aqui o que eu tenho a falar é agradecer ao executivo que se ele não aprova por um projeto de lei vereador Bonin mas que ele atenda por uma indicação desse vereador então vai ser instalado na cidade de Osasco paraciclos e bicicletários em diversos pontos da nossa cidade próximo da estação perto da ciclofaixa da ciclovia nos parques em algumas praças para facilitar essa locomoção daqueles que andam de bicicleta e que também tem uma segurança em estacionar a sua bicicleta num lugar mais seguro que seja mais vigiado pelas pessoas já é um pedido antigo e que a gente vem discutindo há muito tempo mas que eu tenho certeza que a prefeitura vai atender com uma rapidez porque já se passou o tempo hoje a gente vai em São Paulo qualquer lugar a gente vê um paraciclo a gente vê um bicicletário para dar uma segurança maior para aqueles que usam como meio de transporte a gente está discutindo a ampliação da ciclofaixa da ciclovia nós temos que levar até a estação de trem eu lembro que aqui na Câmara nós vereadores discutimos muito essa ciclovia vereador Jair da Visconde de Nova Granada que ela vá até o quilômetro 18 vá até a estação porque muitas pessoas na cidade usam sua bicicleta para ir para o trabalho ou para retornar ou para ir até a estação da nossa cidade eu recordo que a estação aqui do centro vereador Jair já tem um bicicletário com segurança e dá uma segurança melhor para aqueles que usam essas bicicletas eu agradeço os vereadores peço que vocês continuem votando sim para manter o veto pois eu entendo que a gente precisa melhorar e dar uma transparência melhor na apresentação do projeto nesse sentido aqui então muito obrigado a todos eram isso continua a discussão o veto total PL 178 de 2017 o novo vereador Josias da Juco não havendo mais quem queria discutir ele está em votação votação nominal chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário atenção senhores vereadores a votação ao veto de número 178 PL 78 do novo vereador Josias vereador Alex como vota sim vereador Alex vota sim vereador Tonyolo sim vereador Tonyolo vota sim vereador Dr. Bonin sim vereador Dr. Bonin vota sim vereador Batista vereador Cláudio vereador Cláudio vota sim vereador Daniel sim vereador Daniel vota sim o presidente não vota vereadora Lúcia vereador De Paula vereador Jair sim vereador Jair vota sim Ricardo Seu vota sim vereador Rogério Santos vereador Josias vereador Josias vota sim vereador professor Mário vereador professor Mário vota sim vereador Pelé vereador Pelé vota sim vereador Ralf vereador Regia vereadora Regia vota sim vereador Didi vereador Didi vota sim vereador Ribamar vota sim vereador Ribamar também vota sim vereador Tinha vota sim vereador Tinha vota sim vereador Ni vereador Ni também vota sim Sr. Presidente, 15 vereadores votaram sim ao presente projeto. Mantido o veto total a PL 178 por 15 votos favoráveis. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Zias. Nós estamos na pauta de hoje aqui da sessão, queria agradecer o Líria aqui do prefeito por esse entendimento e que nós vamos votar hoje a criação, a retomada do Conselho Municipal de Política sobre Drogas na nossa cidade, que é uma discussão há muito tempo, mas que a sociedade civil, através do Executivo, entrou no entendimento e viu da importância dessa lei na nossa cidade. Eu queria destacar algumas pessoas que estão aqui, que é o Pastor Jonas, que é uma das pessoas que lutou muito para esse projeto lá na pauta, o Claudino, da entidade do SEDECA, que veio aqui e participou da audiência pública, e o doutor Rafael também, que foi uma das pessoas que, junto com as entidades, principalmente as entidades que trabalham com dependentes químicos. Então, de grande importância para a cidade, eu só queria destacar, presidente, para que as pessoas que estão nos assistindo entender que, quando tem projetos voltados a um segmento, as pessoas vêm participar, vêm acompanhar, para ver o voto dos vereadores e também sugerir qualquer alteração dentro do projeto. Eram essas minhas palavras. Próximo. Segunda discussão, projeto de lei de número 252.017 da Prefeitura do Município de Osasco, altera a lei de número 3.342.19 de março de 1997, que dispõe sobre o despejo de entulho ou lixo no município, senhor presidente. Ah, está em discussão, segunda discussão, PL 250 de 2017, da PMO. Votação nominal, chamada por ordem alfabética, pelo primeiro secretário. Atenção, senhores vereadores, a votação nominal, PL 250 da PMO. Vereador Alex Academia, como vota? Vereador Toniolo, vereador Toniolo, vota sim. Vereador Dr. Bonin, vereador Dr. Bonin, vota sim. Vereador Batista, vereador Cláudio, vereador Cláudio, vota sim. Vereador Daniel, vereador Daniel, vota sim. Presidente não vota, vereadora Lúcia, vereador de Paula, vereador Jair, vereador Jair, vota sim. Ricardo Silva também vota sim. Vereador Rogério Santos, vereador Josias, vereador Josias, vota sim. Vereador professor Mário, vereador professor Mário, vota sim. Vereador Pelé vota sim. Vereador Ralf, vereadora Régia vota sim. Vereador Didi vota sim. Vereador Ribamar vota sim. Vereador Tinha vota sim. Vereador Ni também vota sim. Senhor presidente, 15 vereadores votaram sim ao presente projeto, senhor presidente. Aprovado em segunda discussão, segunda votação, PL 250, por 15 votos favoráveis. Eu queria, se for possível, justificar o voto. Claro. Cinco minutos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Daniel. Só para sugestão, que nós pudéssemos votar em bloco os projetos de lei número 84 de 2017, do vereador Tony Olo, e também o 124 de 2017, também do vereador Tony Olo. Está em votação o pedido de votação em bloco, PL 84 e PL 124, ambos do vereador Tony Olo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado a votação em bloco, os projetos do Tony Olo. Por favor, senhor Jair. Senhor presidente. Senhoras e senhores vereadores, vereador aqui presente. Eu, nós ouvimos hoje falar muito aqui de entulho e lixo. Eu acho que é importante, e o vereador Didi colocou aqui, da sua maneira, com a sua postura, essa questão também do lixo reciclado e daquele lixo que é despejado aí nas nossas ruas. E nós estamos hoje preparando uma multa, e nós estamos hoje preparando uma multa maior para aqueles que jogam deposito em túlio no meio da rua, ou nas calçadas do terceiro, de outras pessoas. Mas eu quero dizer, vereador Didi, que nós temos que trazer aqui nesta casa a Eco Osasco. Quem é responsável pela coleta do lixo e dar o destino final, hoje, numa lei aprovada por esta casa? A Eco Osasco. Tem até o local que eles iam fazer a incineração do lixo, aproveitando as margens do Tietê, e a remoção depois daquele, da sobra do lixo incinerado. Eu confesso, vereador Didi, que eu, alguns anos atrás, eu encaminhei a Eco Osasco um material que veio de Paris. Eu tenho um sobrinho que trabalhou em Paris, numa empresa, hoje não está mais, e trabalhou numa empresa que fazia reciclagem do lixo da cidade de Paris. E quando ele me trouxe, falou, ó tio, isso aqui serve para Osasco também, porque lá funciona e dá muito certo. Eu encaminhei, sem passar por esta casa, eu encaminhei para a empresa. Ó, estuda, vê o que é possível. Claro que depois de muitos anos, vários anos, a gente percebeu que a Eco Osasco não estava copiando nada de Paris, estava com o seu projeto, e esta casa, vereador Didi, autorizou a Eco Osasco a explorar esta questão do lixo e instalar lá uma usina de reciclagem, uma usina de tratamento do lixo para que a região lá, da zona norte, fique de vez longe daquele lixão. Embora seja um aterro, um aterro que satisfaz, mas ele está se esgotando, ou já se esgotou, e não tem como ampliar, porque as empresas deveriam, naturalmente, prever o futuro. A ocupação desordenada de moradores acabou impedindo o prolongamento do aterro sanitário. Então, senhor presidente, esta questão do lixo e do entulho é importante ser tratado nesta casa. Eu comecei a estudar reciclagem, eu parei, porque eu não concordei com quem estava fazendo ou tomando conta desta situação em Osasco. Eu queria ampliar, eu queria dar a coleta de lixo 100% reciclado, e não parcialmente. Está na hora de Osasco beneficiar este lixo que é aproveitado em toda a sua totalidade. Então, eu consultei a prefeitura, consultei os técnicos, entendi que a coisa era muito mais longe, que nós deveríamos ter aqui o encaminhamento oportuno, e deixei para este ano. Não foi possível ainda, mas não tenha dúvida, vereador Ricardo, que nós vamos tratar desse assunto, do lixo reciclado. Esse do entulho, vereador Didi, você está bem lembrado, que a Secretaria de Habitação, quando era entulho de concreto, a habitação recolhia. Sabe para quê, vereador? Para servir de base para a tubulação. Para não comprar e gastar dinheiro em pedras, que era caríssima, a Secretaria de Habitação saía nas ruas por aí e pegava aquele lixo de concreto, aquele entulho de concreto, colocava no córrego e a tubulação em cima. Não precisava pedra, a pedra era apenas para alinhar. Então, ao invés de gastar cinco caminhões, por exemplo, se gastava um de pedra. Por quê? Porque aquele entulho era reaproveitado na cidade, na canalização de córrego dentro das áreas livres. Então, por isso que eu estou aqui, a multa vai resolver se for pego, mas não vai resolver a questão definitivamente se você não educar e não mostrar que o cidadão que está despejando o lixo, ou o entulho na frente do outro, ele está contribuindo negativamente para a nossa cidade. Então, eu converso com a Prefeitura sobre essa reciclagem, mas eu quero dizer ao vereador Didi, essa luta, nós devemos continuar lutando. ela deve prevalecer aqui, para que nós possamos resolver de vez a coleta de lixo. E para resolver de vez o atelo sanitário, vamos trazer a ECO Osasco aqui, para que ela oriente, esclareça, quando será possível atender o interesse público. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Parabéns, doutor. Questão de ordem tinha. Para de discutir o voto. Justificar. Cinco minutos. Justificar. Desculpe. Boa tarde a todos. Vocês da plateia, pastor, Jonas, um abraço. Nossos nobres vereadores, colega, o presidente aqui na mesa. O senhor Jair entrou aqui no assunto, eu já dei meu voto favorável, acho que sim, tem que mutar esse povo que joga entulho no meio da rua, que joga em qualquer lugar. Nós temos um ponto lá no Remédios, ali atrás da FATEC, acho que a prefeitura não aguenta tirar caminhões, caminhões de entulho dali. É uma coisa doida. E o senhor tocou, senhor Jair, que eu estou pedindo uma audiência pública, para a ECO, para a gente discutir esse lixo. Esse lixo tem o que o senhor falou. Não inventaram nada. Tem 10 anos um contrato de uma parceria chamada PPP. Parceria Privada Pública. Eu só quero que você, senhor Jair, se atenta numa coisa só. Até agora eu não entendi o que aconteceu com o nosso aterro. Porque lá no contrato, das coisas poucas que eu tenho, que eu já pedi muita informação, estou esperando. o secretário responsável pela pasta, me trazer essas informações de 10 anos para cá, que está no contrato, que não se cumpriram nada. Cadê a usina, tipo francesa? Onde ela está, senhor Jair? Cadê a ampliação do nosso lixão, do aterro sanitário? Onde está, senhor Jair? Agora eu pergunto, teve lá interdição, está fechado, de quem é a obrigação de levar esse lixo para fora? Se o contrato diz, senhor Jair, preste atenção, detalhe, pequenos, são pequenas coisas que eu estou levantando aqui hoje, gente, nós vamos pensar. Na parceria privada, a pública diz, tem que colher o lixo e dar o destino para ele. Agora eu pergunto, senhor Jair, que essas perguntas eu já fiz por escrito, já está passando mais de 40 dias e não me responderam. Quem está pagando a transferência desse lixo lá para Caeiras? É a prefeitura ou a PPP? São 100 mil de reais dia. Quanto isso, a cesta básica da saúde, a unidade básica da saúde, senhor Mário, é ser 2 milhões para atender 35 unidades básicas da saúde para ter o básico da saúde. Nós não podemos estar jogando fora 3 milhões por mês, desde que interditor o lixo. Estou fazendo essas perguntas, agora não chegou. Tem muita coisa esquisita e tal de eco. Agora estou inventando aí para recolher em túlio, que não sei o quê. Quer dizer, vai aumentar? Eu não entendi que em nove anos o lixo da cidade, viu, senhor Jair, e senhor Mário, ele não aumentou. Em 10 anos é a mesma quantidade. É 10 mil toneladas, é 10 mil toneladas. Eu consegui produzir em 10 anos o mesmo lixo. As perguntas estranhas, não é? Coisa estranha está acontecendo com esse lixo. Então, gente, eu acho que o dinheiro nosso está indo para o lixo. Literalmente, está indo para o lixo. por isso que a cidade hoje não tem dinheiro para nada. Nós não podemos aqui, porque a dona Régia veio aqui reclamar hoje. A dona Régia, nós fizemos ontem a homenagem lá para a Aspromatina, que é uma associação de duas creches, respeitada na cidade, e vieram reclamar do repasse. Eu tenho um projeto na região dos remédios, que começou comigo, que é a AME, que cuida de 130 crianças excepcionais. O mar tem os projetos que atendem associações de creches, que têm repasse. Nós recebemos, a última vez, foi em agosto. E o lixo paga certinho todo mês. Você sabia, Daniel? O lixo não atrasa. O lixo não atrasa. Aqui atrasa, não tem remédio, não tem nada, mas o lixo não atrasa, Daniel. É esquisito isso, não é, Daniel? Tem prioridade para o lixo? Claro que a cidade não pode ficar o lixo jogado em qualquer lugar. Eu concordo também. Mas espera aí. Então, eu já estou pedindo uma audiência pública, nós vamos querer esse crescimento para essa casa. Eu não estou aqui como vereador esperando tudo se passar para dizer, lá em 2020, que foi a pior legislatura dessa cidade, que nem fiscalizou o Executivo. Eu não vou levar esse rótulo para a casa, não. A minha parte é que eu vou fazer, senhor Jair. Gostei do assunto que o senhor tocou. Soltou aí um parceiro aqui junto para poder deixar esse lixo limpo, porque nós estamos gastando muito dinheiro no lixo e não tem condições de a gente pagar esse lixo. E eu tenho que saber também por que está jogando na Incaieiras, quem é o dono dessa empresa da Incaieiras. Vocês sabem ou não? Vocês não sabem, não é? Vamos descobrir também quem é o dono. E o porquê continua? Vamos resolver o problema nosso. Estranho vir aqui um secretário do Meio Ambiente do Estado e lá no lixão botar uma paquetinha que está lá, interditado no lixão. Um secretário do Meio Ambiente do Estado suportar fazer um papel do fiscal? estranho isso, não é, gente? Só em Osasco aconteceu isso. É muito estranho. Eu estou aí, eu estou estudando esse lixo já faz uns 90 dias, eu já estou tendo um monte de conclusões e documentos. Agora preciso das informações que não passaram ainda, que não podem recusar. Eu espero, viu, presidente? Presidente, eu espero que essas informações, meu líder, não sejam igual à passagem do ônibus aí, que não cumpriram até agora. Eu espero, porque aí eu falo, gente, vamos fazer uma nova eleição, vamos eleger tudo de novo, porque aqui acabou. Nós não mandamos na cidade. Porque aqui está uma coisa de o macaco comer a banana. Nós temos aqui, desculpa, a banana comeu o macaco. Verdade. O pó se mijar no cachorro. O negócio aqui está ao contrário. Desculpa, Claudio, bem lembrado, é isso mesmo. Então, presidente, só para me encerrar, eu acho que esse assunto nós temos que continuar nessa casa. Infelizmente, estamos chegando aí para o recesso. Mas nós vamos trazer. Sr. Jair, obrigado, viu? Se eu tenho entrado nisso, eu estou vendo que o senhor está preocupado com a cidade. Nós temos que acertar a cidade. Nós adiantamos aqui, semana que vem, aprovar o LOA, o orçamento, e dar a mão do executivo e dizer, gasta. Não. Depois, a culpa do ano todo cai aonde? Na Câmara Municipal, como está acontecendo até hoje. Tudo que é errado nessa cidade está caindo na Câmara. está caindo na Câmara porque nós temos que agir na fiscalização. Nós não podemos pagar o pato de quem executa, de quem tem o dinheiro para gastar na saúde, o dinheiro para gastar no transporte, o dinheiro para gastar na educação. Não somos nós, porque nós já estamos aprovando aqui adequadamente, de acordo com o que eles estão mandando para nós. Nem estamos discutindo esses valores, porque nós não temos emenda, como tentamos aqui aprovar nessa casa e não conseguimos andar. Nós temos uma emenda de um milhão, dois milhão, o que for, para a gente poder corrigir, corrigir essa execução, que muitas pessoas fora não entenderam isso. E nós já precisamos. Presidente, me desculpa encerrar, mas que nós temos tanto assunto para essa casa, para essa cidade, para melhorar, o nobre... Eu entendi, eu entendi a colocação do meu nobre vereador, Alex, esse tempo é pouco, tem que ter mais tempo, tem que ter 30, 40 minutos para justificar, porque os assuntos são grandes, a cidade precisa. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, tinha mais um tópico para a gente alterar, para fazer a reforma do regimento interno no ano que vem. Próximo. Bloco dos projetos do novo vereador Toniolo, vou ler em menta deles aqui, senhor presidente. Projeto de lei de número 84, 2017, do vereador Toniolo, que dispõe sobre a criação do programa Meu Bairro Bem Cuidado e da Outras Providências, e outro projeto do novo vereador de número 124, 2017, que dispõe sobre a instituição da área de segurança escolar e da Outras Providências, senhor presidente. Está em discussão o Bloco Toniolo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, pode discutir. Cinco minutos. Quinze minutos, mas eu confio no seu poder de síntese. Senhor presidente, você falou cinco minutos, eu sou um bom, fiel escudeiro, eu farei cinco minutos. Não, é apenas para, novamente, voltar aqui a essa tribuna, para lembrar aos colegas, visto que nós temos um número muito grande de projetos sendo votados, e eu queria apenas lembrar aos colegas que os dois projetos que estão sendo votados, ele cria, institui na área, na cidade de Osasco, a área de segurança escolar e dar outras providências. Isso a gente está fazendo em virtude do grande número de problemas que nós temos hoje nas imediações das escolas, com as nossas juventudes, e a gente vê a crescente onda de violência, assaltos, roubos nas imediações. Então, o nosso objetivo não é nenhum, a não ser criar, aqui na cidade, uma área de segurança escolar. Ou seja, no entorno da escola, nós vamos criar aqui uma área de segurança escolar, através da nossa guarda municipal, da nossa polícia militar, e fim de evitar a degradação do ambiente escolar da região que a gente tem. Então, eu queria, nós já votamos em primeira, discutimos o projeto, e eu queria intensificar esse pedido aqui aos nobres colegas, para que a gente possa dar um pouco mais de tranquilidade aos alunos, aos professores, também aos pais e os demais profissionais que atuam no quadro funcional das nossas escolas. E o outro projeto institui o programa Meu Bairro Bem Cuidado, que nada mais é uma diretriz esse programa com ênfase nas ações coletivas e preventivas na promoção de saúde e qualidade de vida. Então, o que o projeto pede, na verdade, é que a gente faça, junto com o poder público, a limpeza dos quintais, terrenos baldios, recolhimento de lixo, pneus, latas, plásticos e outros objetos, recipientes inservíveis que possam acumular água. isso, além disso, a pintura de meio fio, sinalização de faixas de pedestres, troca de lâmpadas queimadas, limpeza de praças, campo de futebol, manutenção das vias públicas e o bem-estar do cidadão na área da saúde e educação de um modo geral. E esse programa, ele poderá ser feito junto com a iniciativa privada, fazendo com que a prefeitura possa convidar, por exemplo, faculdades para ir lá fazer eventos, fazer ações que visam trazer o bem-estar a essa comunidade. Então, eu peço aos nobres colegas que possam votar favorável junto conosco esse presente projeto para que a gente possa auxiliar, no caso, o Executivo, oferecendo dois projetos aqui que eu creio ser de suma importância. Um, que cria o bairro bem-cuidado. Na verdade, é instituir, através do poder público, através do Executivo, uma área de regional dentro de um bairro, citando o exemplo, no Vozásco, nós vamos ter ali ações em que haverá, por parte do Executivo, um cuidado maior com ações do Executivo junto com o poder público. E o outro, cria a segurança escolar, que é objetivando dar segurança a esses jovens, a essas crianças, aos pais e, principalmente, a gente. Então, fica aqui meu pedido aos colegas vereadores que a gente possa votar favorável. Senhor presidente, eu usei apenas quatro minutos. Obrigado. Muito obrigado. Parabéns, Toniolo. Obrigado. 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 Continua em discussão o bloco do Toniolo, 8.4, PL 8.4 e PL 1.2.4. Não haveram mais quem queira discuti-lo e está em votação. Votação nominal, chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. Atenção, senhores vereadores, a votação nominal ao bloco de PLs do novo vereador Toniolo. Vereador Alex Academia, como vota a vossa excelência? Sim. Registrado o voto, sim, do novo vereador Alex, vereador Toniolo, vereador Tonilo, vota sim, vereador doutor Bonin, vereador doutor Bonin, vota sim, vereador Batista, vereador Cláudio, vereador Cláudio, vota sim, vereador Daniel Matias, vereador Daniel, vota sim, presidente não vota, vereadora Lúcia, vereador De Paula, vereador Jair, vereador Jair Assaf, o estado vota sim de vossa excelência, o Ricardo Silva, vota sim, vereador Rogério, vereador Josias, vota sim, vereador professor Mário, vota sim, vereador Pelé, vereador Pelé, vota sim, vereador Ralf, vereadora Regia, vereadora Regia, vota sim, vereador Didi, vereador Didi, vota sim, vereador Ribamar, vereador Ribamar, vota sim, vereador Tinha, vereador Tinha, vota sim, vereador Ni, vereador Ni também vota sim. Senhor presidente, 15 vereadores votaram sim ao presente projeto, do bloco, do novo vereador, Toniolo. Aprovado o projeto PL 84 e o PL 124, com 15 votos favoráveis. Projeto de lei de número 225, 2017, do novo vereador Batista, vereador ausente. Projeto de lei de número 244, do novo vereador Batista, vereador ausente. Vereador ausente. Projeto de lei de número 262, 2017, da vereadora Lúcia, ausente. Partimos, senhor presidente, para os projetos de primeira discussão. Antes, gostaria, senhor presidente, de fazer a leitura aqui de dois requerimentos. Requeira mesmo observadas formalidades regimentais, a inclusão na ordem do dia da presente sessão para discussão e votação do projeto de decreto legislativo de número 35, 2017, com preferência, de autoria, do novo vereador, professor Mário Luiz Guiz, senhor presidente. Está em votação o pedido de inclusão aqui do projeto de decreto legislativo, com preferência, o PDL 35, de 2017. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado o requerimento do professor Mário Luiz Guiz. Existe mais um requerimento aqui, senhor presidente. Requeira à mesa observadas formalidades regimentais, a inclusão na ordem do dia da presente sessão para discussão e votação do projeto de lei de número 75, de 2017, com preferência, de autoria do novo vereador Ribamar, senhor presidente. Está em votação o requerimento do novo vereador Ribamar, pedindo a inclusão da ordem do dia, com preferência, do PL 75, de 2017. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado o PL 75, de 2017, com preferência. Último requerimento, senhor presidente. Requeira à mesa observadas formalidades regimentais, a inversão da pauta da ordem do dia, da presente sessão, para que o projeto de lei de decreto desativo de número 36, de 2017, seja votado com preferência. Autoria do novo vereador, Jair Açaf, senhor presidente. Está em votação o requerimento do novo vereador, Jair Açaf, com preferência, o PDL 36, de 2017. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestem. Aprovado o requerimento do vereador, Jair Açaf, do PDL 36, com preferência. Projeto de decreto desativo de número 35, de 2017, do autor novo vereador, professor Mário Luiz Guidi, dispõe sobre a concessão de título de cidadão zaskense, a senhora Vânia da Silva Hamburgo Rossi, senhor presidente. Está em discussão o PDL 35, de 2017, de autoria do professor Mário Luiz Guidi. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Votação nominal, chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. Atenção, senhores vereadores, a votação nominal do PDL de 186, de autoria do novo vereador, professor Mário. Vereador Alex Academia, como vota, vossa excelência? Sim, secretário. Registrado, voto sim de vossa excelência. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo, vota sim. Vereador doutor Bonin. Vereador doutor Bonin, vota sim. Vereador Batista, vereador Cláudio. Vereador Cláudio, vota sim. Vereador Daniel Matias. Vereador Daniel Matias, vota sim. O presidente não vota. Vereadora Lúcia. Vereador De Paula. Vereador Jair Asaf. Vereador Jair Asaf, vota sim. O Ricardo Silva, vota sim. Vereador Rogério Santos. Vereador Josias. Vereador Josias, vota sim. Vereador professor Mário. Vereador professor Mário, vota sim. Vereador Pelé. Vereador Pelé, também vota sim. Vereador Ralf, vereadora Reja. Vereadora Reja, vota sim. Vereador Didi. Vereador Didi, vota sim. Vereador Ribamar, vota sim. Vereador Ribamar, vota sim. Vereador Tinha. Vereador Tinha, Vou votar sim, vereador Nhi. Registrado voto sim, novo vereador Nhi. Senhor secretário, quero registrar o meu voto sim. Perfeito. Registrado voto de vossa excelência, novo vereador De Paula. Senhor presidente, 16 vereadores votaram sim ao presente projeto, novo vereador Mário. Não votou, presidente. Voto sim. Estou registrado o voto sim, novo vereador, 17 votos favoráveis, senhor presidente. Aprovado por 17 votos favoráveis, PDL 35, 2017. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Mário. Senhor presidente, apenas para agradecer aos senhores vereadores, a gente como professor, como educador, é uma homenagem a uma professora, uma educadora da nossa cidade. Muito obrigado a todos os colegas que apoiaram o projeto. Registrado, professor. Projeto de lei número 75, de 2017, da Prefeitura do município de Osasco. Institui o plano municipal de extensão social e da outras providências, senhor presidente. Discussão, PL 75, de 2017, da PMO. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Votação nominal, chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. Atenção, senhores vereadores, para a votação nominal ao PL de número 75, da Prefeitura do município de Osasco. Vereador Alex Academia, com voto. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo, vota sim. Vereador Doutor Bonin. Vereador Doutor Bonin, vota sim. Vereador Batista. Vereador Cláudio. Vereador Daniel Matias. Vereador Daniel Matias, vota sim. Presidente, não vota. Vereadora Lúcia. Vereador de Paula. Vereador de Paula, vota sim. Vereador Jair. Vereador Jair, vota sim. O Ricardo Silva, também vota sim. Vereador Rogério Santos. Vereador Josias. Vereador Josias. Vereador Josias, também vota sim. Vereador Professor Mário. Vereador Professor Mário, vota sim. Vereador Pelé. Vereador Pelé, vota sim. Vereador Ralf, vereadora Regia. Vereadora Regia, vota sim. Vereador Didi. Vereador Didi, vota sim. Vereador Ribamar. Vereador Ribamar, vota sim. Vereador Tinha. Vereador Tinha, vota sim. Vereador Ni. Vereador Ni, também vota sim. Senhor presidente, 15 vereadores votaram sim, favoráveis ao presente projeto. Aprovado em primeira discussão, PL 75 por 15 votos favoráveis. Aprovado em primeira discussão, PL 75 por 15 votos favoráveis. O projeto de decreto legislativo de número 36 de 2017, autor e novo vereador Jair Assaf, dispõe sobre a concessão de título de cidadão asasquense, a senhora Janete Colanian Sanazar. Senhor presidente. Já foi, já foi. Está em discussão o PDL 36 de 2017, novo vereador Jair Assaf. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Votação nominal, chamada por ordem alfabética, pelo primeiro secretário. Atenção, senhores vereadores, a votação nominal, PDL de número 36 de 2017, autor e novo vereador Jair. Vereador Alex, academia, como voto a vossa excelência? Registrado, voto sim de vossa excelência. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo, vota sim. Vereador doutor Boninho. Vereador doutor Boninho, vota sim. Vereador Batista. Vereador Cláudio. Vereador Cláudio, vota sim. Vereador Daniel. Vereador Daniel, vota sim. Vereador presidente, não vota. Aliás, vota o presidente. Como vota? Vossa excelência. Sim. Registrado, voto sim de vossa excelência. Vereadora Lúcia. Vereador de Paula. Vereador de Paula, vota sim. Vereador Jair. Vereador Jair, vota sim. O Ricardo Silva, vota sim. Vereador Rogério. Vereador Josias. Vereador Josias, vota sim. Vereador professor Mário. Vereador professor Mário, vota sim. Vereador Pelé. Vereador Pelé, vota sim. Vereador Rafa, vereadora Régia. Vereador Régia, vota sim. Vereador Didi. Vereador Didi, vota sim. Vereador Ribamar. Vereador Ribamar, vota sim. Vereador Tinha. O vereador tinha votado sim. O vereador Nhi. O vereador Nhi. Senhor presidente, 17 vereadores votaram favoráveis ao presente projeto. 17. Aprovado o PDL 36, 2017, por 17 votos favoráveis. Pela hora, senhor presidente. Para justificar. 5 minutos. 17. Senhor presidente, senhores vereadores. Eu quero agradecer aos senhores vereadores por conceder a dona Janete Sanazar o título de cidadão osvasquense. Ex-esposa e do falecido Irante Sanazar. Eu conheço a dona Janete de solteiro. Eu me lembro que eu fui em presente altino com a minha bicicleta. E fui até a casa do Irante. Senhor presidente. Para conversar com o Irante. Para que meu pai tivesse um partido político para disputar a primeira eleição de Osasco. Meu pai me incumbiu de ir até a casa do Irante. Passar o endereço do meu pai, que era a rua 30, número 9, Vila Isabel. Para o Irante visitar o meu pai. E lá eu fui recebido pela dona Janete. Deixei com a dona Janete. E passado dois, três dias, o Irante Sanazar, que pretendia ser candidato a prefeito de Osasco, compareceu na casa do meu pai. E meu pai se inscreveu num partido político. Naquela oportunidade era o PRT, Partido Rural Trabalhista. E foram eleitos, se não me engano, dois vereadores na oportunidade. Então a dona Janete criou o SASMO, Serviço de Assistência Social do município de Osasco. A luta dessa mulher junto com o prefeito Irante Sanazar foi uma luta do início, muito difícil, mas com muita competência, com muita sabedoria e com muita inteligência. E eu quero dizer, senhor presidente, que a sala ali em cima, onde está hoje o vereador Batista, era uma sala ampla, em que a dona Janete reunia as esposas dos ex-vereadores e aquelas voluntárias, para tirar daqui o encaminhamento social da nossa cidade. E era na parte de cima desta casa que a dona Janete reunia com as famílias que pretendiam colaborar no início da nossa administração para atendimento social. Então eu quero... Claro que eu vou falar bastante no dia da entrega, vou comentar um pouco mais da dona Janete, porque a dona Janete, sinceramente, já faz por merecer há muito tempo o título de cidadão Osasqueis. Então quero agradecer aos senhores vereadores, às vereadoras que aqui votaram, para reconhecimento com gratidão daquela que foi a primeira, primeira dama da nossa cidade. Está bom? Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Lúcia. Eu gostaria só... Eu ia pedir uma parte para ele, não deu tempo, mas eu gostaria só de parabenizar o senhor Jair, dizer, senhor Jair, que realmente as mulheres têm que ser valorizadas. Valorizadas. Temos que reativar essa galeria das mulheres, de ex-primeiras-damas, porque sempre a mulher nunca é reconhecida pelo trabalho. E a dona Janete realmente foi uma grande mulher. Então, parabéns, vereador Jair Assaf. Projeto de Lei nº 369, de 2017, Prefeitura do município de Osasco, crio o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre drogas, senhor presidente. Esse projeto contém uma emenda do vereador Jusias. Está em discussão, PL 369, da PMO. Questão de ordem. Questão de ordem, Jusias. Com um acordo aqui com os líderes, eu vou encaminhar. Tudo bem? Tudo bem. Cinco minutos. Bom, queria saudar mais uma vez os vereadores. Tem líder que é de um só aqui, não é, Otinha? Eu queria, primeiramente, senhores vereadores, dar um parabéns a todos aqueles que lutaram, o Otinha, para a construção desse conselho na cidade de Osasco. Esse conselho não é de partido, esse conselho não é de religião, esse conselho é para a cidade de Osasco, onde o vereador Daniel, que lutou muito por esse conselho também, esse conselho é para ajudar as famílias que hoje encontram um parente envolvido, o vereador Mário, com as drogas. Esse conselho estava desativado na cidade de Osasco, o vereador Daniel, há muito tempo, e o prefeito assumiu esse compromisso de reativar esse conselho, dando uma reestruturada nas pessoas que fazem parte desse conselho, o vereador Bonin. E eu queria aqui falar da luta, novamente, do pastor Jonas da Igreja Cristo Volta. Isto, pastor Jonas, grande pastor, amigo, tem uma clínica que atende muitas pessoas da cidade de Osasco. Não tem dia, não tem hora, vereador Bonin. Pode ligar para ele, não é, Daniel? Que ele, na hora, fala, filho, não precisa ligar, traga quem está precisando de ajuda, que eu estou de braços abertos. E não tem ajuda do poder público, viu, vereador De Paula? Sobrevive das pessoas que contribuem e do apoio da igreja. Queria falar do Claudino, que está aqui, grande amigo, foi conselheiro tutelar na nossa cidade, é suplente do conselho tutelar também, é do SEDECA. Leve, Claudino, o nosso abraço ao SEDECA. Há uma entidade que tem buscado, senhores vereadores, defender os direitos da criança e do adolescente na nossa cidade. Logo mais, nós vamos ter uma surpresa na nossa cidade, boa, e que vem através do SEDECA, através da luta do Claudino para esse atendimento das crianças vítimas de violência na nossa cidade. Queria também saudar o Rafael, o doutor Rafael, lá da rede social de Osasco, mutirão do bem, parabéns, mutirão do bem, está em todo canto da cidade, independente da questão política, faz um trabalho para a cidade de Osasco. E são essas pessoas a última ação na Aliança. O vereador Ricardo falou aqui no microfone, Deus, parabéns para essa ação que aconteceu lá na Aliança. Eu queria, vereador Ricardo, senhores vereadores, falar da importância dessas pessoas que discutiram. Teve uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, onde o vereador Ribamar, líder do prefeito, imediatamente falou, vamos fazer tudo para colocar em pauta, para votar, porque é de interesse da cidade de Osasco. Eu queria aqui agradecer ao vereador Ribamar, que tem falado muito, levado essas informações para o prefeito de uma forma do que é importante para a cidade de Osasco, e a gente tem discutido. Obrigado, vereador Ribamar, Ribamar, quero falar aqui diante dos colegas a gratidão e o respeito que nós temos por vossa excelência. O mais importante é o compromisso assumido pelo prefeito e um compromisso firmado e que hoje, Lúcia, está acontecendo e é realidade. Palavra é palavra. Eu lembro quando hoje nós entregamos uma minuta na mão dele, ele falou, isso aqui é questão de prioridade. Eu, quando estava na Câmara como vereador, eu via frequentemente os meus colegas vereadores discutindo a questão desse conselho. Esse conselho, Lúcia, ele vai trazer políticas para a nossa cidade para discutir a questão da droga. Ela vai trazer cursos, ela vai fazer um atendimento para as famílias, ela pode até junto fazer parceria com as clínicas para o atendimento de dependentes químicos na nossa cidade. Muitas vezes, vereador Boninho, o que falta é orientação para a família. Porque o dependente já está lá, a gente já sabe onde vai levar e como cuidar dele. Mas a família também fica doente. E nós precisamos orientar a família da melhor forma. Então, parabéns à cidade de Osasco. Ganhamos muito hoje, professora Regia. Eu falo que de vários projetos aprovados aqui na Câmara, de vários conselhos, esse é um que eu vou para a minha casa feliz de estar aqui na Câmara Municipal, vereador Toniolo, e ter a oportunidade de votar e ter a oportunidade do líder falar eu dou oportunidade para a Vossa Excelência discutir esse projeto porque eu sei da luta que a Vossa Excelência tem com essa questão. Parabéns à Suzete, não poderia deixar de deixar aqui o nosso abraço, foi secretária de assistência e ela, vereador Toniolo, foi uma das pessoas que não viu o partido, foi lá, debateu e trouxe a melhor proposta para a nossa cidade. Melhor proposta que nós estamos aumentando no Conselho a participação das entidades da nossa cidade de um para três conselheiros da sociedade civil para o nosso Conselho. Parabéns a vocês, parabéns Cidade de Osasco. Muito obrigado. Continua em discussão o PL 369 de 2017 da PMO. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Votação nominal chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. Atenção, senhores vereadores, a votação nominal ao PL 369 da Prefeitura do município de Osasco. Vereador Alex, da Academia, como vota? Registrado voto em nome do vereador Alex. Vereador Toniolo? Vereador Toniolo vota sim. Vereador doutor Bonin? Vereador doutor Bonin vota sim. Vereador Batista? Vereador Cláudio? Vereador Cláudio vota sim. Vereador Daniel? Vereador Daniel vota sim. O presidente não vota. Vereadora Lúcia? Vereadora Lúcia vota sim. Vereador de Paula? Vereador de Paula vota sim. Vereador Jair? Vereador Jair vota sim. Ricardo Silva também vota sim. Vereador Rogério Santos? Vereador Josias? Vereador Josias vota sim. Vereador professor Mário? Vereador professor Mário vota sim. Vereador Pelé? Vereador Pelé vota sim. Vereador Ralf? Vereadora Regia? Vereadora Regia vota sim. Vereador Didi? Vereador Didi vota sim. Vereador Ribamar vota sim. Vereador Tinha vota sim. Vereador Ni também vota sim. Seu presidente, 17 vereadores votaram sim pelo projeto. 17. Aprovado o PL 369-2017. Em primeira votação, por 17 votos favoráveis. Tem uma emenda. A emenda número 1 do projeto de lei de número 369-2017 altera o artigo 4º e inclui os incisos 4º e 5º. No artigo 5º altera a lei do inciso 6º do artigo 6º e suprime os incisos 3º e 4º. E renumera os demais incisos do artigo 6º do projeto de lei de número 369-2017. Artigo 1, altera o artigo 4º do projeto de lei de número 369-2017 que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 4, o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas será composto por 36 membros dos quais 60% serão representantes do poder público e 40% serão representantes da sociedade civil organizada. Artigo 2º, inclui os incisos 4º e 5º do artigo 5º do projeto de lei de número 369-2017 que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 5º, omisses. Artigo 4º, um membro titular e um membro suplente da Polícia Militar. Artigo 5º, um membro titular e um membro suplente da Polícia Civil. Artigo 3º, altera o inciso 6º do artigo 6º do projeto de lei de número 369-2017 que passa a viger com a seguinte redação. Artigo 6º, omisses. Inciso 6º, três membros titulares e três membros suplentes das entidades que prestam apoio à família e dependentes. Artigo 4º, suprime os incisos 3º e 4º do artigo 6º e renumera os demais incisos, senhor presidente. Está em votação a emenda, emenda 1 ao PL 369-2017. Votação nominal, chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. E são, senhores vereadores, a votação nominal à emenda de número 1 ao PL 369 da Prefeitura do município de Osasco. O vereador Alex da Academia, como vota? O vereador Alex vota sim. O vereador Toniolo vota sim. O vereador Dr. Bonin vota sim. O vereador Batista, o vereador Cláudio vota sim. O vereador Daniel vota sim. O presidente não vota. O vereador Lúcia vota sim. O vereador De Paula vota sim. O vereador Jair vota sim. O Ricardo Silva também vota sim. O vereador Rogério Santos. O vereador Josias vota sim. O vereador professor Mário vota sim. O vereador Mário vota sim. O vereador Pelé vota sim. O vereador Ralf vota sim. O vereador Arreja vota sim. O vereador Didi vota sim. O vereador Ribamar vota sim. O vereador Tinha vota sim. O vereador Ni vota sim. Senhor presidente, os mesmos 17 vereadores votaram sim à emenda de número 1 de 2017. Estou votado e aprovada a emenda 1 por 17 votos favoráveis. O projeto de lei número 437 de 2017 da Prefeitura do município de Osasco dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente e da outras providências. Senhor presidente. Está em discussão o PL 437 da PMO. Não havendo quem queira discutir, ele está em votação. Votação nominal chamada por ordem alfabética pelo primeiro secretário. Primeira votação. Atenção, senhores vereadores. A votação nominal PL de número 437 da PMO. A vereadora Alex da Academia como vota? Vereadora Alex vota? Vereador Alex vota sim. Estrado vota sim de vossa excelência. Vereador Toniolo. Vereador Toniolo vota sim. Vereador Dr. Bonin. Vereador Dr. Bonin vota sim. Vereador Batista. Vereador Cláudio. Vereador Cláudio vota sim. Vereador Daniel. Vereador Daniel também vota sim. Presidente não vota. Vereadora Lúcia. Vereadora Lúcia vota sim. Vereador De Paula. Vereador De Paula vota sim. Vereador Jair. Vereador Jair vota sim. O Ricardo Silva também vota sim. Vereador Rogério Santos. Vereador Ralf. Vereadora... Vereadora... Vereador Josias. Vereador Josias. Vereador Professor Mário. Vereador Professor Mário vota sim. Vereador Pelé. Vereador Pelé vota sim. Vereador Ralf. Vereadora Régia. Vereadora Régia vota sim. Vereador Didi. Vereador Didi vota sim. Vereador Ribamar. Vereador Ribamar vota sim. Vereador Tinha. Vereador Tinha como vota a vossa excelência. Vereador Tinha Vereador Tinha vota sim Vereador Ni Vereador Ni também vota sim Sr. Presidente, os meus vereadores votaram 16 vereadores votaram sim ao presente projeto Eu me perdi no número, por favor 16, Sr. Presidente Então, aprovado PL 437 de 2017 da PMO por 16 votos favoráveis Em primeira discussão Questão de ordem, Sr. Presidente Questão de ordem, eu já estou encerrando a sessão mas eu queria apenas comunicar um fato lamentável aqui Faleceu nessa tarde na verdade nesse dia um rapaz que foi alvo de homofobia na cidade de Osasco ele foi muito agredido já faz mais de 30 dias que estava internado no hospital regional nós vamos falar disso na próxima sessão mas eu queria infelizmente comunicar o falecimento dele foi ali no Novo Osasco na rua Lucília Nunes na sua casa ele foi vítima de homofobia agrediram demais agrediram demais ele só bateram muito na cabeça dele e ele estava internado no hospital regional e veio a falecer nessa tarde provavelmente o enterro dele o sepultamento será amanhã provável no Santo Antônio então somente lamentar e comunicar aqui aos colegas que Osasco fez mais uma vítima aí de homofobia obrigado senhor presidente eu fico é um fato triste lamentável mesmo o Antônio tem toda a razão perder uma vida ainda mais vítima por homofobia é complicado fica aqui os nossos sentimentos eu vou pedir para o primeiro secretário fazer a chamada dos nobres dos nobres colegas vereadores para verificação de quórum atenção senhores vereadores para a chamada vereador Alex da academia vereador Antônio vereador Antônio vereador presente vereador doutor Bonin vereador Batista vereador Cláudio vereador Daniel presidente presente vereadora Lúcia vereador de Paula vereador Jair vereador Jair presente Ricardo Silva presente vereador Rogério Santos vereador José da Juco vereador professor Mário vereador Pelé da Cândida vereador Ralf doutora Régia da Mesa presente vereador Didi vereador Ribamar vereador Tinha vereador Nida Pizzaria senhor presidente cinco vereadores responderão presente presente sessão quanto cinco tem seis tá mas enfim não havendo coro declaro encerrado a ordem do dia presente sessão obrigado a todos boa noite até a próxima tchau tchau tchau